Eu esqueci de mudar o nome do jogo Pra Animal Crossing New Horizons Então me fudi aqui Um pouquinho E agora eu vou ter que atualizar o nome do jogo Pra Animal Crossing New Horizons, mas tá valendo Outra coisa Pronto Tô de volta Aproximadamente do jeito que devia ser Muito mais Peito do que o normal Que eu tô aparecendo aqui, eu não entendi O que é que esteja errado com o ângulo aqui da câmera Será que é isso? Mas também não posso ficar deixando a maior parte do espaço vazio Mas parece que pra perguntar pra você Tem como eu Falar com o Drago Pra ele se mudar, fazer o Drago se mudar Pra outro lugar da ilha? Eu não sabia disso Vou tentar fazer isso então Então agora são seis e meia aqui Eu não vou poder mudar um dia Porque senão vai aparecer um village novo lá que eu não conheço O que o Flick me mandou? Aqui A paradinha do escorpião Isso aqui é um presente do Katsu Outro presente do Katsu E agora um presente seu JP, eu preciso de um lado de uns itens Eu vi que você tem um desses de vespa Mas não sei se você tem a de grilo Então tem isso aí Ah tá Tá bom, obrigado Exatamente porque você não tem espaço no seu inventário O que você explica é o modelo escorpião Agora os dois presentes do Katsu Dois posters Um do Sheldon e da Punch Que eu não conheço quem é Punch E aqui o modelo do bichinho aqui Top Eu vou... Eu não sei se eu coloco... Onde que eu coloco ele? Eu tava pensando... Eu coloquei um deles aqui no meu negócio de céu Tá dando uma discussão de... Tá dando uma discussão sobre... Raias Synth? Raias Synth? Entendi não Qual é o Almirante? Tudo bom? Ah... Eu quero ver os posters desses bichos aqui Ah, o Sheldon é esse Verdade Eu tinha esquecido que o Sheldon era assim E Punch Aqui Ah, interessante Legal Vou guardar no armazenamento Caso eu vá fazer alguma coisa com... Com o poster depois E o Gas Hopper tá aqui Ah... Eu sei que esse aqui... Ah, entendi Então eu vou tirar aqui esses peixes desse lado aqui E colocar O Lovadeus aqui Não é Lovadeus não, é Grilo O Grilo ali Como é que você tá, Almirante? Tudo tranquilo? Ó, a minha ideia hoje aqui seria que eu ia... Antes mesmo de eu começar esse stream Seria que eu ia voltar no tempo normal Pra eu poder... Pra eu poder... Continuar jogando no tempo normal Depois do dia louco e frenético Que foi ontem, né? Só que infelizmente Isso não vai acontecer E eu tô com medo agora De chegar ali na casa da June E eles já terem ocupado Mas eu não acho que é possível Eles já terem ocupado algum espaço ali Até porque eu tava querendo trocar aquela casa de lugar E eu descobri que não tem como você trocar a casa de lugar Se você... Se não tiver ninguém morando lá Aí eu vou ter que esperar alguém mudar pra lá Pra poder fazer os meus planos Vocês vão ver em alguns instantes Vocês já viram agora o que que eu tava... O meu plano aqui que eu tava fazendo, né? É, ninguém mudou pra cá ainda não Beleza Meu plano aqui vai fazer um caminho ali Pra aquela praia Pra aquela pequena praia ali Plano simples Plano calmo e tranquilo Tá vendo que o horário do jogo é igual a sua hora local Não saiu por isso Por isso que o jogo tá 100 de noite Pois é Por isso que eu jogo mais de noite Agora é literalmente 6 e 30 Embora não seja De maneira alguma Escura do jeito que o jogo tá falando aqui, não Aqui tá tipo assim Como se fosse Sei lá 3 horas da tarde Então tá tranquilo em questão disso Começa a anoitecer aqui Eu posso até olhar no celular aqui depois A hora que vai anoitecer A hora prevista pra anoitecer hoje Costuma ser 8 horas pra frente O pra frente não é tanto, né? 8 e pouca Pra ser mais específico E falar mais certo do que pode ser A chuva também é de acordo? Não, não é de acordo A chuva ela é aleatória Aleatória não Acabou de... O JP acabou de me falar aqui Que a chuva é pré-definida Só que eu não sei como que faz pra ver ainda, né? Ele falou que a chuva é pré-definida De acordo com alguns dias específicos Sei lá Tem um calendáriozinho Só que eu não sei como é que descobre Ou como pelo menos Interpreta esses calendários Bom, de qualquer forma Hoje vai anoitecer às 8 e 26 Então até 8 e fucking meia Vai tá claro Olha que coisa boa A chuva rola com a configuração Não sei qual é Deve ser tipo uma variávelzinha Uma seed que tem Acrociado ao seu Eu não sei como é que eles fariam não Porque Eu não sei qual que é a melhor maneira De fazer chuva De fazer chuva aleatória Assim no jogo Mas sei lá Eu tô pensando em mudar os horários Na minha live, velho Pra um horário mais normal Pra todo mundo Que já passou por aqui Porque começar uma hora da tarde Realmente não é muito O problema é que Se eu mudar Vai mudar a competição também O pessoal que tá acostumado a ver minha live Depois da live de outra pessoa Vai mudar Sei lá Deve ser o único de cada dia Será que Você não falou que é um calendário JP? Se é um calendário Aí Depende do dia Depende Da criação Da geração Desse calendário A gente vai fazer chuva aleatória Que mesmo Que baixa Pode Pode acontecer de emendar uma chuva na outra Pois é Não Já aconteceu isso muitas vezes Teve um dia aqui na minha ilha Que choveu dois dias Teve umas vezes Que choveu dois dias seguidos Teve uma vez com a Muffin Que ela disse que tava chovendo Fazer dois Mais de dois Nem lembro Quando chove Costuma chover por um tempo Que nem a frase A frase do inglês When you raise the pores Ah, essa aqui é de dinheiro de novo Maravilha Top Dinheirinho Por isso que eu achava que a chuva era aleatória Porque Na verdade eu não acho que a chuva era aleatória Eu acho que a chuva ela depende De alguns aspectos Que são pra simular a chuva de verdade Porque fica muito tempo sem chover E depois chove alguns dias seguidos Algumas horas Ah, é Alguns dias seguidos, né Você pode mudar sua região depois Não Eu não posso mudar minha região depois Tipo assim Hemisfério Norte Hemisfério Sul A região vai ter que ficar essa mesmo E a região que eu tô aqui agora É a região do Hemisfério Sul Porque eu sei que eu vou voltar pro Brasil, né Então Mas o horário Eu posso escolher o horário de acordo com o videogame Não é acordo com nada mais, não Então assim Eu posso desligar o jogo aqui E ligar o jogo mais cedo Mudar o horário do console pra mais cedo E o jogo vai estar de dia Então Isso é um bom sinal, né Imagino Ah Não era pra cagar o que eu queria, não Os horários não acompanham as estações, não As coisas que acontecem no jogo Que dependem do Hemisfério Norte Do Hemisfério Sul São os insetos e peixes que aparecem A estação E meio que só isso, eu acho Acho que é só isso Os insetos e peixes tem estação O resto pode ser descoberto com o horário local O horário do console E o dia do local O dia do console mesmo Até porque só não dá pra você saber a estação que você tá Só sabendo a hora que você A sua região Você tem que saber Pra você saber a estação Você tem que saber A A A O dia também, né E o mês E tudo mais Eu queria esses troços aqui um pouco mais Porque tipo assim Eu pensei que tava muito pequeno Pra esse tanto de planta aqui Sei lá Às vezes Às vezes é Eu vou tirar um desses espaços aqui Mas de qualquer forma Eu tava querendo ver se eu conseguia Arranjar um villager logo pra amanhã já E eu consegui terminar a minha A minha passagem ali pra prainha A passagem secreta, não secreta Segredo, não segredo Ah, tem outro oscavado aqui Vou pegar esse troço aqui Belezinha Ah Vamos voltar pra lá É rapidinho Só ver um negócio aqui, gente Um instante Beleza Tá, o que eu vou fazer agora Vai ser o que eu vou comprar E o negócio aqui tá de noite, né Nossa, tá de noite Então vai ter sempre chance de aparecer Vai ter sempre chance de aparecer A ilha do escorpião aqui E eu não tô querendo A ilha do escorpião agora Embora eu queira A ilha do escorpião agora Porque com o número de espaço Que eu tenho no meu inventário aqui O número de espaço Com o espaço que eu tenho No meu inventário aqui agora Não vai rolar Então é ilha do escorpião Até porque eu acho Que não tem nenhum espaço aqui E aconteceu uma coisa horrível Como eu tive que voltar no tempo Eu ir pro futuro aqui agora, né Pra tentar voltar pro tempo normal Eu acabei perdendo O aniversário da Rocket E ela me mandou uma carta Extremamente triste Eu fiquei puto Quando eu li a carta Porque eu fiquei Véi Fiquei completamente emputecido Com o fato Com o que aconteceu nessa carta, velho Com o que ela falou Tipo assim Olha só As coisas não foram muito boas Pra mim recentemente Mas você não me vê chorando Isso é porque eu tô orgulhoso Eu tô agradecido Até pelos tempos ruins Você pode pegar toda essa Essa loucura E usar pra fertilizar Essa merda E usar pra fertilizar E ver o que que sai Eu não sei se foi porque Porque eu Eu não fui no aniversário dela Nesse universo aqui Porque eu fui no aniversário dela Só que Eu voltei no tempo Então ela teve dois aniversários Aí eu não sei o que tá acontecendo mais Se ela tá com raiva de mim Se ela tá triste Por outra razão De qualquer forma Eu mandei uma carta pra ela Falando Ó Rocket Obrigado Pelo menos Pra eu ter me mandado a carta E qualquer coisa assim Tá aqui um presente Pra você Que nesse universo aqui Eu não te dei esse presente de aniversário Então Eu espero que ela não fique Sei lá né Irritada Quanto espaço pra laranja Eu tenho Mais seis laranjas Só precisar de três Nesse momento aqui agora Bom Vou sacudir todas as 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 frutas aqui Então É a primeira coisa que eu vou fazer Vai ser limpar a ilha Pro estado Botar ele no estado normal dela né Aí Nossa Tá tendo um cheiro de doce aqui Muito forte velho Alguém tá cozinhando alguma coisa Nossa senhora Eu tava pensando em não E não comer coisa Não comer demais Que eu já tô Que 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 A quarentena tá Tá pesando mal Na minha Na minha Na minha aparência Legal que a propaganda não trava Mas a live tá toda travada Nossa sério velho A propaganda A propaganda não tá travando Mesmo com Com o resto Travando Que poça velho Nem reduzindo a qualidade Muda alguma coisa não Tipo assim Vou tirar essas duas coisas aqui Vender essas coisas aqui Aqui Pronto Aí eu vou guardar Algumas dessas coisas lá Eu vou ver com bleders O negócio Ok tá Vai dar Vai dar pra fazer umas coisinhas Tranquilo Ó Dinheiro não vai ser um problema Por alguns Por alguns Alguns dias Ou por um dia Eu ainda não paguei Minha dívida Só confirmar Tá uma bosta 86 Ah Ainda tem que vender outra coisa aqui Que eu esqueci de vender Nessa primeira passada Esse troço aqui Essa pulga E a árvore de dinheiro Tem uma árvore de dinheiro No meu bolso até agora Ah Eu já sei porquê Eu sei porquê Eu tava tentando fazer Múltiplas coisas ao mesmo tempo Antes de eu começar Esse stream De Smash Bros aí Aí Sei lá né Ahn Ok Vou jogar isso aqui fora Jogar isso aqui fora Não vou tirar todas essas Não Drago Você não tá aparecendo nada Não Eu não tô querendo conversar com você não Cara Tô querendo fazer isso aqui Obrigado por se inscrever Pitoro fofo Informando de novo Porque agora tem 7 pessoas Na live Tem Eu consegui fazer o Better Twitch TV E alguns emotes Do Better Twitch TV Funcionam Só que eu não conheço Como eu sou um poser Eu não conheço Quais que são os melhores emotes De Better Twitch TV Pra adicionar numa live E só pode adicionar 15 Então eu adicionei Os que eu mais escutava Eu não lembro quais Mas sei lá né Tem uns que funcionam E eu acho que isso é isso mesmo Olha se você pegou Mais de 2 milhões Com certeza você tem problema Pois é Eu acho que eu não peguei Mais de 2 milhões Mas eu peguei Alguma quantidade Alguma quantidade Eu sou muito bobo velho Eu devia ter visto que Tinha uma Que pra você colocar Emoji do Better Do Better Twitch TV Na sua Na live stream Você precisa de Escolher quais que você quer Pra mim eu tinha que Tipo assim Pra mim o Better Twitch TV Era uma coisa que vinha Com emotes específicos Já com ele E ele vem Com alguns emotes específicos Só que os mais adorados Pelas pessoas Não Não vem Pelo menos os que Esse pessoal sempre reclamava Quando não tinha Na minha live stream Não vinha Aí eu tive que adicionar manualmente Isso é uma ceramina Ah não Droga Buguei a coisa errada Eu tenho que fazer O Better Twitch TV Funcionar aqui No OBS Porque E eu coloquei esse daí Que o JP acabou de mostrar Eu tenho que fazer ele funcionar Ah meu Deus Eu coloquei o troço errado Não acredito Eu fiz um emoji Da minha cara Quando eu perco A porra do meu Quando eu perdi Os nabos ontem Aqueles momentos Velho Pelo amor de Deus Eu não acho que eu devia colocar Ah é Outra má notícia Nossa Cheio de má notícia Aliás Isso foi uma boa notícia O fato de ter funcionado Os negócios do Better Twitch TV Mas uma má notícia É Eu perdi Todas as gravações Eu não sei De três Duas, três semanas atrás Até agora Porque eu fui bobo E não atualizei a minha E não passei direto Pro YouTube Que nem eu tava fazendo Então eu perdi A maioria das minhas interações Com a Pink Inclusive A saída dela O que quer dizer Que não vai ter como Eu Eu fazer um vídeo De De Despedida da Pink Assim não Eu tô Eu fiquei muito triste Com isso ontem Quando eu descobri Desgraça Jogo Bosta Velho Eu tô apertando o botão Era só o jogo falar assim Que que eu acho Que ele quer fazer Tirar os As texturas Que ele colocou no chão Ou pegar uma laranja Vou tirar a textura Que ele pôs no chão Mas aí Tipo assim É Agora Infelizmente A Pink vai ficar Pra Vai ficar Mais uma vez A Pink foi morta Perdida pelo tempo Eu tinha falado Eu e a Muffin Decidimos Duas streams Atrás Eu acho Que ela não devia Ah meu Deus Não Ah não 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 Por favor Ban Não Ban Você não faz isso Comigo não Ban Não 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 O que Graças a Deus Graças a Deus O meu medo É que até hoje Eu falei sim E eu tô achando Que eu devia falar sim Todas as vezes Que 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 a pessoa Pedir pra sair Velho Ai caralho Ai Eu não vou falar sim Com o Ban Eu não vou falar sim Com a Rocket Eu não vou falar sim Com a Mid Esses são Eles são A Santíssima Trindade Da ilha Eles não vão sair Ban I'm sorry Desculpa Ban Mas eu não quero Que você me chame De cocó Velho Cocó é a coisa Da 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 A coisa Da 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 A Mid A June mudou É muito recente Eu tô com a música Pra tentar me inspirar Fazer a ilha Estou meio distraída Quando eu ouço Meu nome Eu dou atenção Ai ai Eu imaginei Porque tipo assim Eu falei Eu falei de você Aqui agora E você apareceu Aí na hora Tem uns que são insetos Mas eles preferem ficar Ah Entendi É porque tipo assim A A A A última vez que apareceu Uma pessoa no campsite Eles Falaram que o Ban Tava querendo sair Eu falaram pra trocar Com o Ban Alguma coisa assim E ele Não pediu pra sair Aí depois falaram Com a Mid E eu Eu falei que não E a Mid Não pediu pra sair Quem pediu pra sair Foi a June Eu achei muito estranho Tô começando a achar Que se eu tivesse falado Não pra June Ela teria saído Aliás Se eu tivesse falado Não pra June O próximo a sair Seria o Seria o Drago A Pink foi embora Veio a Lolly Pro acampamento E ela queria sair Han É É Han Mas não Eu agindo que é aleatório Mas Eu tenho quase certeza Eu também acho que é aleatório Mas É É Eu acho que Que é um aleatório Tipo música Estilo playlist De Spotify Vai ser aleatório Mas não vai ser A mesma village A duas vezes E nem Os que já foram Mais recentes Tipo assim Se a June pediu pra sair Eu falei não E depois A A A A A A A A A Rocket pediu pra sair Eu falei não A June não vai pedir pra eu sair a próxima Eu não acho que deveria ser desse jeito não Da que técnica pra você escolher quem vai sair Pois é Aquele link que a Que a Muffin tinha mandado Ele fala Tipo assim Você vê uma pessoa com Com troço na cabeça Você desliga o jogo Volta no tempo Vai pra frente Eu nem lembro Só que eu tô tentando De todas as coisas Que eu já fiz artificialmente aqui Pelo menos Eu vou tentar fazer Pelo menos os villagers Que estão aqui Ser Ser natural Pelo menos os villagers que estão aqui Eu quero que eles sejam Os villagers certos Tipo assim, sem ter manipulação De data Nem nada O que eu tenho que me livrar? Eu tenho que me livrar desse Desses fósseis e dessas frutas Não, no campsite Ah, no campsite tem? Não sabia não Eu mudei também a música da minha ilha Pra uma música mais difícil de identificar Porque eu sou um bobão Pensei que fosse possível identificar Mas parece que não é De maneira alguma São as quatro notas de Shine on your crazy diamond Que é a única coisa de Pink Floyd Que eu consegui colocar nessa porra Desses passos pra Dezesseis notas que eles tem aqui Ai, ai Isso aqui é impossível de escutar A não ser que seja a soundfonte certinha Vou tentar escutar com o Dragon Mais ou menos Não muito bem Licença, Dragon O Dragon não tá aprendendo com ninguém Ele não tá perguntando nada pra ninguém Ele tá tipo assim Só no canto dele ali, né Como é que faz? Então, JP Pra poder escolher quem sai no campsite Você pode ir na prefeitura Falar com a Isabelle Reclama de alguém Que você quer que saia Fala com ela no campsite Ah Nossa, entendi Ah Nossa, que interessante Eu não sabia não É bom saber É bom saber que assim funciona também Vou jogar um pouquinho fora aqui, né Tô com 3 milhões, hein 3 Big Corn Eu vou aqui aproveitar já Pra comprar Umas passagens pra Pra ir pra ilha Pra as ilhas lá Pra poder ver se eu consigo A coisa que eu mais gosto de fazer nesse jogo É encontrar um Um villager secreto Um villager novo As coisas mais divertidas É só procurar a vila de exópolis Ah, não, não Eu queria ter comprado Mas foda-se Eu não vou comprar não Foda-se 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 Eu não vou comprar não Eu vou guardar as coisas no meu inventário Porque se eu vou pra aquela ilha lá Não tem como ter outra coisa, né É, eu já posso pagar a casa maior Eu vou fazer isso no final da stream mesmo Beleza Vem pra cá Então, ouro vai pra cá Pedra fica Pode ficar aqui O que que precisa de argila? Esqueci quais que são as ferramentas Acho que não tem nada que precisa de argila Pra poder fazer De ferramenta mesmo, não O modelo do escorpião Depois quando abrir as coisas Você vem aqui pra você pegar Ou o JP Que isso aqui tinha pedido, né É, a escada Aquilo ali A graveta eu vou guardar As pás eu vou manter Um dos machados eu vou manter Tem como mandar o microfone depois? Mando Ah, isso aqui Vou bater Vou guardar Eu não consigo nem guardar isso aqui Então vou ter que achar um lugar pra colocar Isso aqui eu vou ter que substituir depois Isso aqui eu vou guardar Isso aqui eu vou guardar Nossa, velho Tá cheirando demais lá fora Que isso? Tá parecendo que eu tô fazendo bolo elaborado Esse cara tá provocando a gente Tá deixando de sonhar É... O que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que plantar essa árvore em algum lugar A árvore de dinheiro, né? Então eu vou plantar ela aqui Mais ou menos Ó, já tem outra árvore de dinheiro ali, né Pronto? Ah, é só pra isso Ah Pra mim já Pra mim eu já tinha Eu já tinha pego ela Então eu tirei ela do chão sem fazer nada? Nossa, que bossa Que idiota que eu fui Não sabe que eu enterro dinheiro Quem que sabe? Você tá falando quem? Os villagers? Os villagers sabem que a gente enterra dinheiro? Vou levar umas madeirinhas pra lá Caso eu não tenha o suficiente no meu machado, né? Eu vou ter que tirar essa cerca aqui agora De trás Porque, né Nossa, mais dinheiro aqui Pelo amor de Deus Que tanto dinheiro que eu tenho aqui Meu Deus Aquela outra... Aquela árvore ali também deve ser árvore de dinheiro Acho que é por causa desse negócio de viagem no tempo Aqui tá aparecendo uma parrada de árvore de dinheiro Tudo de uma vez, né? Ah Eu não tenho 100 mil ainda Então tá safe Ah, é? Eu tenho que... Nossa, eu esqueci de pegar as roupas da Dow Poxa, essas plantas Ah Vão achar as roupas aqui Eu não consigo levar aquela... Aquela xícara Que bosta Eu vi que você tem que pagar pela sua casa no jogo Em algum momento você para de pagar por ela aqui Sim! É a última coisa que você faz É pagar a dívida de... Dois milhões, eu acho Alguma coisa Tipo, o dobro que eu tenho que pagar agora Que é um milhão e duzentos e quarenta e oito Mais ou menos isso Ah, cadê a camisa da... Doador Lens? Tá aqui Beleza Ah Trocarei já instantaneamente aqui Imediatamente Pronto As duas coisas que eu preciso de vestir estão aqui Beleza Mas você tá agora... Como você tá agora... Eu travei minha voz aqui Vamos pra cá E eu acho que vai dar pra eu tentar achar um villager novo Uma ilha de escorpiões Eu acho que ela não aparece Villager dentro dela não, né? Ah, ali dá pra escutar mais ou menos Ah, alguém tem uma daquelas lanternas de jardim brancas? Não, só tem aquela... Só tem a preta mesmo E a lanterna... Lanterna, lanterna Você fala tipo... Lanterna daquelas... Aquelas... É, é a lanterna, né? Que o nome é só lanterna nela, né? Às vezes só existe a preta Não acho muito provável não Mas às vezes só existe a preta Sei lá Vamos lá I wanna fly Existe a braga assim? Ah, entendi Ah, então eu não sei Porque nunca apareceu Apareceu pra mim hoje um negócio de... De música e... Uma caixa de som fodona lá E... Uma câmera com tripé Eu não sei pra quem que eu vou dar essa câmera com tripé Porque a única coisa que eu consigo imaginar Uma câmera com tripé servindo de... De... De enfeite Seria tipo assim Caso seja um negócio de... 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 Uma casa de alguém que gosta de cinema Ou um pessoa... Ou um bicho tarado Depois desse prefácio Eu vou mandar... Eu vou mandar esse presente pro Drago Eu acho que encaixa melhor com ele Como foi dormir milionário, né? Foi ótimo, né? Saber que eu não tenho que preocupar com esse dinheiro por enquanto É um Elis Scopião Ah, meu Deus Será que é um Elis Scopião? Não acho que é um Elis Scopião Não é Tem um villager ali É um villager... É um ilha só... Aquela Ilha Espiral É, a Ilha Espiral Quem que é esse? Eu... Eu... Infelizmente O... O Godox é... Ah, ah, ah No mesmo dia Eu descobri que eu perdi as gravações da Pink Então, na verdade Eu dormi tentando não ficar muito triste Por ter perdido uma oportunidade muito... Uma coisa muito legal, né? Que é o que eu tinha Pra poder fazer um vídeo Quem que é esse bicho aqui, véi? Bo? Ei, meu nome é Bo, você é Starlander? Você vai fazer um amigo aqui? Que legal Saltleak? Quem que é o Bo? Você tá falando... Você tá falando sério que Bo é um personagem novo? Alguma coisa especial? Ah, véi Eu não quero convidar ele... Ah, não quero convidar ele não Eu não gostei Eu já tenho o Ban Eu já tenho o Ban Eu quero o Scoot Ah, véi Eu já tenho o Ban Não quero um outro... Um outro desses bichos Me, 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 me Eu quase consegui mandar o Leão embora Se a Marcio pedir pra ir embora Você deixa? Véi, eu provavelmente deixaria, cara Eu provavelmente deixo ele embora Vai, eu não gostei Deixa eu pesquisar sobre ele, rapidinho Vou ver se você... Porque ele é o primeiro, cara É o primeiro que apareceu aqui E eu fiquei tanto Animal Crossing Bo Eu fiquei tanto tempo Sem procurar a vila de novo Eu tô querendo Ai meu Deus, ai meu Deus Tem que tomar cuidado porque ele é Ele é veado, né, então tipo assim Não, não é isso que eu cliquei, velho Tipo assim O Bruce também era, né Então eu tô com medo de ter fanart dele Com coisas ruins Ele é lazy, outro lazy, velho É foda porque eu quero tirar o Drago Eu trocaria o Drago com Sorriso Em troca do Bo Ah, tá bom, beleza, JP, então Falou Ah, caralho Eu trocaria Eu trocaria o Drago No piscar de olhos Pelo Bo, velho Só que o Drago ainda tá lá Levar esse e mandar o Drago embora Pra que que houve? Travou? Se a string cair Ela volta Rapidinho Acho que o jogo tá travado aqui pra mim A imagem Ai, meu Deus O que que tá acontecendo? Vocês estão escutando isso? Ou é só eu que tô escutando? Eu não tô nem vendo nada na tela O que aconteceu, velho? Esse trem é amaldiçoado, hein? O que aconteceu? Vou desligar e ligar Calma Caralho, que estranho Que coisa estranha Meu Deus Volta o troço E não crasha Por favor Beleza O que que tá acontecendo, cara? Que isso? Que maldição Que apareceu aqui na string? O Volta realmente querendo vir aqui? Nessa intensidade? Tá doido? Ó Eu vou ser honesto Eu queria conseguir fazer a troca aqui Ah, não Essa troca não rola, não Eu tava querendo separar Um lado da Da janela com o scut E outro lado com o Tá normal? Pra mim tava tudo preto Pra mim tava um barulho Um barulho tipo Estranho Que estranho, velho Ah, velho Eu quero muito scut, cara Eu quero muito scut Ah, pra mim tinha Alguém me mandado Um convite de amizade Desculpa, Muffin Eu não Eu não consigo Eu não quero Bo Eu não quero ter que lidar Com dois preguiçosos Na ilha Não esqueço que décadas atrás O Drago matou Apolocrite Pois é, velho Eu quero muito Expulsar o Drago O Drago, velho O Drago Você tá doido, cara O Drago tem que sair Mas eu não quero Me baixar o nível dele, velho O nível do Drago E expulsar ele Ele vai sair Quando ele sair Ele vai sair Quando ele aprender Que não pode fazer O que ele tá fazendo E eu não vou colocar Infelizmente Eu não quero colocar Um outro Lazy Na minha Na minha ilha Especialmente já que a gente Já tem o Bunk É o melhor desses bichos Na minha singela opinião Ah, tô muito triste De ter que fazer isso De não poder escolher O que Que vocês querem Mas, sei lá, velho Não gostei Não gostei muito Do design dele Eu vou Vou pegar aqui Os ferros dessa ilha E eu vou desejar Boa sorte pra ele Já apareceu Outros bichos Assim Que eu Não quis Pra poder pegar o Scoot Então vai ser Sei lá Agora que eu nunca vi O Drago na line Parece um vagabundo mesmo Nem sai de casa Pois é Não, você tem que ver Velho Eu acho que eu perdi também As minhas primeiras Interações com ele Mas O Drago, cara Ele é Ele é Ele é um bicho nojento Pra cacete As primeiras interações dele Ele falou de todo mundo Dormir junto E sobre pés Das pessoas Aleatoriamente, assim Eu já sabia que eu consegui Chamar seu village Pra ele Conseguiu Conseguiu Ele é um jacaré Que parece com um dragão O Drago Então, tipo assim Ele deveria ter uma Ele deveria ser especial Só que ele não é Ele é só um bostão Ó o dubstep Tacou o dubstep No chat O Wilbur Tacou um dubstep Ali na conversa Eu acho que eu vou embora Ah, velho Eu queria que tivesse Mais um espaço Pra poder chamar Esse Bo Pra alegrar O JP e a Muffin Se eu chamasse o Bo Agora Eu poderia ficar A stream inteira Tentando expulsar o Drago Eu vou decidindo Por que não ficar com ele E depois mandar em Bro O Drago É isso que eu vou testar Aqui agora O seu argumento vale Bom instante Isso daqui É uma moeda Essa moeda vai decidir O que vai acontecer Caralho Foi pro acidente Que ela caiu Se ela cair No Liberté Egalité Fraternité Até a morte É Eu Eu chamo o Bo Se cair Na 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 cara Na coroa Eu não chamo Foi muito mais complicado Que eu devia ser Cara ou coroa Então tá Liberté Chamo Sem Liberté Não chamo Chamo né Chamo né Vou chamar E agora Vou ter que dedicar O resto Pra Nuzicar Mas se a Marte Pedir pra ir embora Fala comigo Eu vou falar Tá tranquilo Ah Vou ter que chamar ele Eu fiz essa promessa Bo Não me faz Me arrepender Não tá Não Me faça Eu me arrepender Bo Entendi Entendi Gostei 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 muito Dessa 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 Algoritma Jogo Pode vir Essa mesma coisa Que o Drago Falou Quando ele Veio pra cá Hoje é o melhor Dia Desde que eu descobri O que Pasguete É Eu lembro Que eu zoei Tomara Que ele Não Tomara Que ele Não Seja Um Outro Drago Os Lays Adoram Comidas São Muito Fofinhos Olha Olha Chamei Agora A stream Vai ser Dedicada A tirar Um Villager O que é Paguete É Espaguete Errado Ele Falou Espaguete Errado Essa Que é O negócio Desculpa Gordox Acabei Já Chamando Eu Assinei meu Contrato Zé Eu Assinei meu Contrato Eu prometi Que se a moeda Caísse No Que ela Caiu Eu ia Chamar ele Vou ter que Chamar Aliás Já chamei O Scoot Vai Vim Tá Safe Esse jogo É pra jogar Por quanto tempo Tá Na mente Todas as melhores Todas as melhores Séries Tem Coisas Que duram Ao longo de Múltiplos e Múltiplos Temporadas O bom A boa notícia É que agora Eu vou poder viajar No tempo Nabu Não vai me atrapalhar Eu vou viajar No tempo Agora Pra tirar Um village Daqui Eu acho Que é isso Que eu vou fazer Não tem nenhum Propósito Mais Pra fazer Isso aqui Então Primeira coisa Que eu vou fazer É você me aproveitar Aqui dos fósseis No chão Primeira coisa Me aproveitar Dos fósseis Do chão E dessas Frutas Já é amigo Do drago Não Eu não sou Porque eu tô Conversando com ele Dando presente Mandando carta Todo dia Ainda ele não quer Aceitar presente Eu mando presente Pelas cartas Ele ainda não aceita E eu acho que Viajo no tempo Não facilita Ser amigo dele Então Eu tenho que Tem que arranjar Um jeito De virar amigo Dele Mas eu vou viajar No tempo Pra frente Então O que de ruim Pode acontecer Todo dia Eu vou jogar O jogo Foi porrada demais Quebrei a cabeça Eu dei traumatismo O crâniano nele Parte do que ele é Por causa de mim Tanto de vezes Que a gente bateu Na cabeça Com a rede Vocês lembram Aquele círculo Que a gente fez Tava eu O Jack E a Isabelle Batendo na cabeça Do drago Ao mesmo tempo Com a rede Isso é vingança Por isso que o jogo Vai ser Game ODI Maravilhoso Ó Não é pra falar nada Não Mas eu tô achando Que esse jogo Vai ser Tipo assim Muita gente vai falar Que ele é Game ODI Eu não sei se eles Estariam certos Porque Sei lá Eu assisti o vídeo Que me recomendaram Do cara Do Tim Rogers Lá Eu esqueci Quem que me recomendou Não lembro Quem que foi Acho que foi O Xixx ou o Xaxxap Não lembro qual dos dois Mas de qualquer forma O cara fez o argumento Que tipo assim Jogos que são Game ODI São jogos que você poderia Você pode tirar Desse ano Agora Você pode jogar Qualquer momento Independente do tempo E ele vai ser E ele vai ser É Ótimo Uma experiência ótima Em qualquer momento Que você jogar Se eu jogar Final Fantasy VII aqui Eu imagino Que eu vou ter Experiência ótima E vou falar Que o jogo Merece ser O que o pessoal Tão bom Quanto o pessoal Fala que é Agora se eu jogar Tipo assim Sei lá De jogo que eu falo Que não vai poter ser Ninguém Eu não sei Que jogo que foi O game Eu dei uma época Que vocês não acham Que foi bom O jogo que todo mundo Falou que foi bom E vocês não acham Que foi bom Agora que eu me botei Na posição de lidar com isso Eu não sei Walking Dead Eu acho que o primeiro Negócio de Walking Dead Nossa Valorant aí Valorant aí É o jogo que lançou Esses dias Ninguém tá falando Que ela é Game of the Year Ainda não Eu acho Eu tô falando Tipo assim Nos anos passados Tipo assim Que jogo que o pessoal Falou que vai ser Game of the Year E tudo mais Ah não Eu não acho Que é grande coisa Justamente porque Eu não gosto De jogo de tiro Competitivo Eu tenho Um leve ranço Por experiência própria Dishonored Ainda bem Que você colocou Dishonored No oposto Do que eu falei Porque Dishonored É Definitivamente Um dos meus Jogos favoritos Com certeza Um dos jogos Dos melhores jogos Da época que foi lançado E é o tipo Desse tipo Esse tipo de coisa Será que vão roubar O lugar do CS Ah eu não sei Roubar o lugar do CS Eu duvido Jogo com história Do jeito que o CS tem História no sentido Tipo assim Com tanta gente Jogando por tanto tempo Tem que ser bom pra caralho A bosta do Sekiro ganhou Acredito que qualquer Pois é Esse argumento Do Sekiro É um argumento bom É o mesmo argumento Que o cara fez No negócio É Sekiro É um jogo Souls-like Que quer dizer Que tipo assim Daqui a Olha que irônica Apareceu o Bonfire Ali justamente Quando eu falei De Souls É Ele é um Souls-like Então quer dizer Que daqui a Vai lançar 300 outros Sekiros No mundo inteiro Nos anos futuros Cada vez melhor Do que Cada vez um jogo Souls-like Melhor do que Sekiro Toda hora Então eu não acho Que ele Seria Tipo assim Ele merece Ser o jogo do ano Parando pra considerar Desse jeito Mas também é porque Tipo assim Ano passado O cara O cara O cara do vídeo Que eu assisti O Tim Rogers Ele falou Ele fez o argumento De que não teve Game of the Year Pra 2019 Porque todos os jogos Que lançaram em 2019 Não tem nenhum Que se você colocasse No vácuo É É No vácuo sim Se você tirasse Do contexto Que ele foi criado E jogasse Daqui a 10 anos Vai continuar sendo Uma experiência espetacular E a melhor experiência Possível que você pode ter Com esse tipo de jogo Mas Eu acho que O Overwatch Dá pra ter um argumento Que ele é Game of the Year Porque ele fez Uma coisa bem revolucionária Ele fez a mesma coisa De antes Só que fez tão bem Que pode dizer Que é relativamente revolucionário Death Stranding Eu não joguei Então eu não sei Mas É uma obra de arte Então Sei lá Eu vi gente falando Que é Falando do jogo E sem sombra de dúvida O jogo é a porra De uma obra de arte Pelo que foi falado Pelo que foi Pelo que o jogo Parece que é Pela filosofia Por trás do jogo em si Mas Eu acho Que tipo assim Deixa eu ver Nossa velho Tá difícil de lembrar Eu queria falar Que o Uncharted Eu não acho Que ele é Game of the Year Nenhum Uncharted Eu acho Que 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 é Game of the Year Eu não acho Também Que Na verdade Nenhum jogo Pessoalmente Eu não tenho Nenhum interesse Nenhum jogo Da Naughty Dog Recente Que seja Que não seja É Nenhum jogo Da Naughty Dog Recente Tudo que eu gosto É Crash Porque eu não gosto Do Do Eu não gosto Do jeito Do jeito Que os jogos Delas são Saca Historia Que você joga Apertando um botão Aleatoriamente Assim Sei lá Não é desse jeito Que é Os jogos Da Naughty Dog Eu estou Falando merda Dizendo isso Mas sei lá Não tem essa vibe Com os jogos Da Naughty Dog Que é um jogo Fascinante Espetacular Porque praticamente Tá contando É um filme Que tem Sessões Salas Que você pode Jogar um jogo Mas aí Você poderia falar Isso também Sobre Half-Life 2 De certa forma Mas Half-Life 2 Tem tanta coisa Diferente Que tipo assim Tanta mecânica Tanta utilização Inteligente De jogo Como o jogo Mesmo Que Ganha Desse aspecto A única coisa É que o Uncharted Não faz muita coisa Revolucionária Que não seja gráfico E Performance De atuação De personagem Se alguém aí Tiver contra-argumento Por favor Me fala Porque eu ficaria doido Pra ter perspectiva Mudada Em relação a esse aspecto Porque eu não gosto De ter essa perspectiva Essa opinião Houve um prêmio No ano passado Que foi pro Fortnite Ficava todo mundo chateado Por ir no Final Fantasy XV Ó Final Fantasy XV Eu acho Que ele merecia Sim Esse tipo de prêmio Para não pensar Ah 14 Ah desculpa Eu li 14 Um online Ah um online É eu não sei Aí eu não posso dizer nada Não Final Fantasy XV Lançou dois anos atrás Também Nem sei como é Que foi Deve ter sido o prêmio De tipo assim Jogo online Qualquer coisa Principalmente Pois é Tem gente que falou Que ele lançou Ele lançou inicialmente Depois ele foi Corrigido Lançou com muito erro Depois foi corrigido E tipo assim Ah bosta Ele Ele É Ficou bom pra caralho Que todo mundo que gosta De jogo MMO Fala que ele é ótimo Que ele é ótimo E Fortnite Fortnite praticamente Fez uma 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 Homenagem A A A Player No Battlegrounds E fez o sucesso Todo que ele fez Agora né Tipo assim Fortnite é importante Lembrar que ele era Um jogo De Tower Defense O jogo inteiro Era Tower Defense Aí num fim de semana Do pessoal que jogou Os desenvolvedores Jogaram Player or No Battlegrounds E fizeram Ah vamos fazer um trocinho Rapidinho aqui E explodiu do jeito que explodiu Depois eles foram refinando Claramente né Mas sei lá Por isso que eu não acho Que ele tem muita arte Envolvida por trás E não tem muita coisa Que eu imagino que Vai ser Que é revolucionário Do Fortnite né Então do Final Fantasy 14 Pode ter muita coisa Revolucionária Que eu não conheço né Do ponto de vista Animação e desenvolvimento De personagem Na minha opinião A Noridog é imbatível Ela pega história simples E cria personagens Humanos carizantes Pois é Mas isso aí Não é questão de jogo Isso é experiência De história Ah pelo amor de Deus Lobo Você também Sim seria Por favor Não me chama de Cocó Não é questão de nível De amizade Lobo É questão de Não encaixa Cocó é o nome Que a Que a Que tipo Que mais encaixa Pra me Me chamar Velho Doideira Desse pessoal Eu acho que Esse negócio Da Noridog É É Que não Eu acho que Eu já falei mesmo Eles Eles são espetaculares As coisas que eles fazem É espetacular Só que a minha definição De jogo do ano E melhor E tipo assim Melhor jogo Pra mim Melhor jogo Não é necessariamente Envolve O que eu considero Que é tipo O que eu A minha definição De qualidade Pra jogo E aí a gente vai voltar Naquele negócio Que eu não quero ser De maneira nenhuma hipócrita E usar a qualidade Da maneira Que eu tava criticando Que algumas pessoas usam Aquele dia Quando eu tava discutindo Com o céu O que eu atribuo Pra ser dito Como jogo do ano É uma coisa Que não é Não é pra ser Pessoal É pra ser uma coisa Que você tira E é uma coisa Que representa Ou representa muito bem Aquele tempo Você vê que não Nem precisa de representar O tempo que o jogo Foi lançado Na verdade É uma coisa Que independente Do momento Que você jogar Vai ser uma coisa Que vai dar Uma experiência Ótima pra pessoa E que é uma coisa Que andou pra frente Com os jogos Muitos jogos Antes de Uncharted Foram Fizeram animações Procedurais Espetaculares E fizeram Gráficos Espetaculares E fizeram Desenvolvimento De personagens Espetaculares Muitos desses jogos Podem ser Tão simples Quanto um RPG Japonês Quanto Uma coisa Mais louca Tipo Eu não vou falar Que jogo Só de mencionar Jogo David Cage Na mesma comparação Com o jogo Da Nori Dog Já é uma heresia Porque o jogo Do David Cage Não escreve De maneira Alguma Como os personagens Como eles deviam Ser escritos Em qualquer Contexto Mas Tipo assim Tem jogo Tem muito jogo Que teve personagem Bem escrito Que já revolucionou Nesse aspecto Então o que A Nori Dog Faz Ela pegou Dá pra argumentar Que ela pegou Esse avanço Que foi feito Por outros E refinou Mas refinar Não é inventar Então Eu acho que Isso é questão De maturidade Da indústria De jogos Conforme vai Madurecendo Não vai tendo Coisa muito mais Revolucionária A gente Raramente A gente vê Um gênero De filme novo Por exemplo Tipo assim Assim como Battle Royale Que foi inventado Recentemente Foi definido Como um gênero Recentemente De jogo E Souls Like Que também Foi Não tão recentemente Mas parcialmente Recentemente Foi definido A gente não vê tanto Ah Estilo novo de filme Esse aqui é um filme Filme de ação Aventura Terror É sempre definido Desse jeito Os filmes Então Sei lá Eu acho que Ah Nem sei o que eu acho Tipo assim Eu sei o que eu acho Na verdade Só que é difícil De botar em palavras E também que eu tô pensando Em fazer uma coisa Diferente aqui agora Tá O que eu vou fazer Aqui agora Vai ser que eu vou Viajar no tempo Pra eu poder É Ver se algum Villager quer sair Amanhã Né Mas voltando Aquele negócio Que eu tava falando De jogos Que eu não acho Que merecem O endeusamento Que eles recebem Eu raramente Eu tô tentando Faz muito tempo Que eu comecei A tentar forçar A minha cabeça A não pensar negativamente Né Demais Em relação aos gostos Dos outros Pra não desumanizar As pessoas E desumanização É coisa muito Poda E difícil De você corrigir Mas Eu Não gosto De jogo competitivo E essa É principalmente A única coisa Que eu digo Que eu não acho Que é legal No geral E jogo Que é Praticamente Apresentação De slide Né Pera Isso aqui Tem que ser Pra cima As historiezinhas On rails E essas coisas Desse jeito Né Tá Eu vou mudar Aqui a hora Pra nove da manhã De amanhã De amanhã Não De ontem Né Pra fazer alguma coisa Falta o mês Hã Ah Tem que mudar O mês mesmo Muffin Eu vou mudar Amanhã Porque eu quero Que Tá Muda pra entre As doze E as quinze Ok Eu vou Eu vou mudar Pra amanhã Só porque O Qual que é o nome Do menino Qual que é o nome Do bicho O Bo Vai chegar lá Nessa hora Ele vai Ele vai Chegar amanhã Então tem que Dar oi pra ele Pra começar Né O relacionamento Com o pé direito Né Tá Dezesseis É o dia Depois do dia quinze E duas da tarde É entre Doze e quinze Beleza A Naughty Dog Também coloca Muitos 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 detalhes Pra isso Faz muita diferença Não Faz diferença Com certeza Não é por isso Que tipo assim Eu acho Eu acho Válido a pessoa Falar que é o melhor Jogo do ano Porque a definição Minha de melhor Jogo De jogo do ano E tudo mais É uma coisa Que é diferente De muitas pessoas Né Tá Mudei a data Vou começar de novo E quando os Villages estão fora Ah Todos os Villages estão fora Nessa hora Não entendi É Você Você aponta a antena No outro de um personagem E tem interação Os personagens Por exemplo Piscam Esse negócio de piscar Eu sei que foi Eu sei que tá sendo Nitpick né Eu tô pegando Uma coisa minúscula Mas Mario 64 Lembro de ter visto Um vídeo um dia desses Explicando como Que eles fizeram Algoritmo Pra fazer o Mario Piscar E é muito interessante É A Naughty Dog Criou uma animação Pro modelo Pra se usar Especificamente No trecho mínimo Do gameplay Tá O Last of Us Que é um jogo de 2003 Se estiver na ponta Da escada E atacar o inimigo Você acaba dando Pisão no peito dele Pra baixo da escada Se estiver no topo da escada Ah tá Você vai dar a técnica Do high ground Do 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 Você pisa Chuta na pessoa Pra ela cair da escada Faz sentido Você na fundo joga Pro outro lado Você afoga o inimigo E pro Ivar Entendi Do ponto de vista Do jogador É só apertar o quadrado Mas isso torna a experiência Bem mais palpável E realiza Sim Só que Isso daí Sei lá velho É É Tem Já teve Não foi um avanço Louco Que Que aconteceu Por isso que eu não diria Que o Animal Crossing Vai ser o jogo do ano Pra mim Pra mim o jogo do ano A não ser que uma coisa Revolucionária apareça Vai ser o Half-Life Alyx Porque é uma coisa Que vai tipo assim Ser Daqui a 20 anos As pessoas vão falar Ah é Half-Life Alyx Ah é Half-Life Alyx Animal Crossing Foi Pode ter sido o jogo do ano Do ano Do jogo que Do ano que Nossa O jogo do ano No ano que lançou Porque foi uma coisa que É revolucionária Essa ideia do Animal Crossing Mas não tanto Porque já tinha Havest Moon antes Então Havest Moon Já tinha existido Eu não sei se foi Porque Havest Moon Eu não lembro como é que era Não sei como é que era Se tinha relacionamento Entre personagens E coisa diária Então as vezes Eu tô falando merda Se tiver perto de uma fonte É isso aí eu já li É É o Boa chegou na ilha Tá aí Tudo isso hoje Beleza Obrigado Isabelle É Então tipo assim É difícil discutir essas coisas Porque Pra mim é questão de jogo revolucionário Mas ao mesmo tempo O meu jogo favorito Os meus jogos favoritos São Undertale e Earthbound Ambos que são Tipo assim Earthbound Claro Inspirou Undertale Da mesma forma Que Ah que droga Dezenas de anos depois Então Undertale Não poderia ser jogo do ano Nem jogo tipo assim Nem deve ser Discutido No lado de Revolucionário Nossa cara Muito obrigado Reaculis do corte Se inscrever Bem vindo a stream Ah se inscrever A seguir Não é evolucionado Do ponto de vista De game design Acho que é evolucionado Do ponto de vista De engenharia De um jogo Fazendo coisa assim Resolva-se 2 Os entoiados inimigos Tão avançados Que até eles chamam Pelo nome Pois é Isso daí é uma revolução Isso daí eu considero Uma revolução Porque esse negócio De chamar pelo nome A não ser que Já tenha jogo Que existia antes Com essa coisa Mas de qualquer forma Eu acho que dá Para discutir muito Sobre esses conceitos Que a gente tem De jogo do ano E melhor jogo De todos os tempos E esse tipo de coisa Para vocês Quais são os jogos Favoritos Que vocês falarem Que são os jogos Favoritos Seus Não preciso de ter Nenhuma justificativa A não ser Você adorou Você ter uma ótima Experiência E tudo mais Porque para mim Undertale e Earthbound Foram experiências Completamente Espetaculares Para mim Que justificam É sei lá Que justificam Colocar ele Como o melhor jogo O jogo favorito Meu Casa do Bo Ele não tem casa não Ah ele tem casa Ele tem casa o dia inteiro Hoje na real Para não pensar Tipo assim Earthbound Oh Earthbound É Uncharted Last of Us Ah É a casa dele É uma É a casa de gimmick Também né Entendi Qual é a boa Pelo menos não é a mesma coisa Que aquela casa do Drago É diferente pra caralho Então eu gostei disso Eu estou feliz De morar aqui Quero brincar com todo mundo Mas primeiro Eu só te li Que eu tenho que Desempacotar as coisas Beleza Ó eu gostei Tá bom Ele está certinho Eu estou neutro Em relação a ele Antes eu estava negativo Agora eu estou neutro É muito relativo pra mim O jogo do ano individual Prêmio de Game of the Year Eu só reforço a comunidade Sim sim Prêmio de Game of the Year É uma coisa difícil Porque você está Não tem como você fazer Seu objetivo Sobre Arte Sem você ainda usar Sua própria opinião Isso é uma coisa Muito perigosa De você fazer Os últimos fallout 4 Uncharted 4 Zelda Breath of the Dead Death Stranding Que você acha Que tipo assim Os jogos favoritos seus Entendi É Hum Eu vou ter que pensar Dos jogos do último ano Porque faz muito tempo Que eu não jogo O jogo Eu não jogo o jogo O suficiente Pra poder falar Jogo do ano Então Tipo assim Pra mim Jogo do ano É jogo da Nintendo Que eu joguei É Porque o último jogo Que eu comprei No lançamento Assim Pra jogar Nossa Eu nem sei qual que foi Por isso que eu prefiro Conversar com outras pessoas Sobre esse assunto Porque eu não tenho A opinião Sobre o jogo do ano Por causa Da dificuldade Que é Pra mim De decidir O jogo do ano Tá Isso aqui Eu vou descer Mais um espacinho Aqui Mais dois espacinhos Pra direita Ok O que que eu vou fazer Aqui Se eu sou Undertale O Undertale Foi ser um revolucionário Virando um espaço Muito menor Pois é Mas esse é um negócio Tipo assim Quando Eu acho que Undertale é revolucionário Porque ele fez Uma coisa extremamente Original E eu não acho Que o Revolucionário Do Undertale É a É o É o combate Ou 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 a história Que ele conta Necessariamente Eu acho que O que é revolucionário Naquele jogo É a É a É o Metagame Envolvido no jogo Entre aspas Que é tipo assim Ele pega Ele faz um comentário Sobre RPG Sobre tipo A estrutura De jogos RPG De uma maneira Muito mais Envolvida Do que Do que Do que Outros jogos Que eu já vi Fazer aquilo Então as vezes Tipo assim Ele não é revolucionário Porque as vezes Outro jogo que eu não conheço Fez antes O combate em puzzle Eu imagino que já tinha sido Feito antes Até porque Earthbound Ah isso aqui não funciona Ah que interessante O combate De Earthbound Ele é Ele é feito Com minigames Também De certa forma O combate De Earthbound não De Mother 3 No caso Earthbound não De Mother 3 Que é a sequência De Earthbound É no ritmo da música Você aperta o botão E o dano Dos seus golpes Vai aumentar Né Assim que funciona Naquele jogo É no Undertale O combate Seu É você Eu nem sei o combate Do jogo Porque eu nunca Nunca entrei Nunca lutei Mentira O ataque Não O combate Do jogo No sentido Desviar Desviar De ataque É Então sim Desviar De ataque Com certeza Porque o ataque Que você faz É só apertar Um botão Na hora certa É um quick time event Mas o desviar Dos golpes Que é o combate Certo Eu confundi aqui agora Realmente Mas eu acho Que aquilo lá Não é original Ele misturou Ele misturou Duas coisas Diferentes Em uma coisa Assim E não foi Inovação E revolucionário O que eu acho Que pode ser argumentado Que foi revolucionário É o metagame Envolvido no jogo Que é tipo assim Você convencer Os personagens Do jogo A não te matarem Tratando cada monstro De um jogo de RPG Como uma entidade Um ser vivo Específico É uma coisa Que eu nunca tinha visto antes Nunca tinha visto antes E tipo assim Eu não sei Se eu vi depois É uma coisa Que eu apaixonei Da ideia do jogo De fazer isso É uma coisa Transformar Transformar um conceito De jogo agressivo Não agressivo Uma coisa normal Em uma mensagem De pacifismo Envolvido com inteligência Pra você não ser pacifista Roboticamente Bem-vindo Bem-vindo Obrigado por vocês escreverem Como é que você Seguir Como é que você tá Mas sei lá Tipo É É É Undertale é só mais um Eu acho que o revolucionário Por exemplo Eu vou falar revolucionário De Dishonored A movimentação de Dishonored É O movimento do Dishonored Junto com os poderezinhos De golpe especial Do jeito que é Misturado com O stealth Do jeito que é feito É uma mistura Que é original Que é revolucionário Que eles Maximizaram a qualidade De alguma coisa Tanto que o Dishonored 2 Foi praticamente Dishonored 1 Com novos poderes E novos gráficos Eu não acho que eles Adicionaram muita coisa Espetacular No Dishonored 2 Na verdade Eles tiraram Algumas coisas Porque já que a Que a Eu esqueci o nome Da menininha Já que o nome Da filha do corvo É Spoiler Pra Dishonored 1 Já que o nome Da filha do corvo Era Já que Ela não existe Não existe um personagem Igual a ela no jogo Então não tem mais O peso Da Da Das suas escolhas Influenciarem A vida De uma De uma Criança Que nem tinha Em todos os jogos Que No outro jogo É legal mesmo Até lembro O sistema Dos jogos Da Quanti Dream Nossa Com certeza Quanti Dream É a empresa Do David Cage Eu falei mal Do David Cage Porque o David Cage Não sabe escrever Personagens E tipo assim Muitas das coisas Que ele faz São meio 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 forçadas Na verdade Muito forçadas Emily Obrigado Obrigado Almirante Emily Verdade Porque eu tô confundido Com Clementine Por causa da Mesma ideia Que tem No Walking Dead Deixar o mundo Mais aberto E acionar aquela Variabilidade Pois é Mas isso tinha Também no Dishonored 1 Esse negócio De ter diferentes maneiras De você terminar uma fase Embora É O Dishonored Pra mim Ele 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 maximizou Já Já de primeira Saca Primeira tentativa dele Ele já fez o troço Espetacularmente bem feito Quase toda fase De Dishonored 1 É uma coisa Impressionante O que eles adicionaram Que eu achei interessante No Dishonored 2 Foi aquelas duas fases temáticas Que me lembram de Me lembrou de De uma coisa que faz muito tempo Que a gente não tem em jogo Que é tipo assim Fase temática Essa fase Tipo assim Pelo menos em jogo De primeira pessoa As fases temáticas Que teve no Dishonored Foi tipo assim A fase de viagem no tempo A fase de 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 o que mais Que teve Teve uma outra coisa Lá que eu esqueci O que era Que você tinha poder também Titanfall Titanfall 2 Eu acabei de lembrar Titanfall 2 Eu achei que foi um jogo Muito bom O problema é que Nessa definição Que eu estou fazendo aqui Ele não poderia ser dito Que ele é um jogo do ano Por causa da Que não teve muita inovação Parando pra pensar É difícil de argumentar É muito difícil de argumentar De debater Sobre esse tipo de coisa Porque É inerentemente Pessoal E é difícil de argumentar Objetivamente Sobre jogos Dá pra falar Tecnicamente Mas se falar De coisa tecnicamente A gente vai ignorar Certas coisas Que tecnicamente São mal feitas Mas que Dão experiências Espetaculares no jogo Deixa eu ver Que jogo esse ano É por isso que É verdade Ferra com o negócio Nossa senhora Tem gente fumando Pra caralho aqui Então tem o Toma seus amigos Aqui Maria fumaça Aqui do lado Da janela Caralho Detesto Esse cheiro de fumaça Caralho É difícil ver um jogo Que revoluciona De verdade Mas tem certos jogos Que revolucionam Eu imagino Eu acredito Não aguenta mais Francês Tanto que ele fuma Velho É ridículo Os franceses Eles Eles são muito bem Muito exercitados Muito Nossa Muito ativos Fisicamente Mas Quando 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 chega Mas eles fumam Que nem Tampa de chaleira Os caras Os caras Abusam do cigarro Como se Nossa senhora Eles fumam cigarro Que nem bebe água Eu acho Que é Que tem Sempre equilíbrio De De Quantidade de exercício Que a gente pode fazer E Atitude Que faz mal Pro corpo Porque Eu não faço Muito exercício Mas eu também Não bebo nem fumo Então eu acho Que eu tô equilibrado Nesse ponto Aí os Os franceses Que fazem exercício Pra caralho Vai lá e fuma Então eles Acaba que eles ficam Jogados do mesmo lado De fazer mal Pro corpo deles Que eu Nem sei lá Pensando aqui agora Que as outras Influências loucas Que tiveram de jogo Mario Odyssey Não foi uma coisa Espetacular Pra poder você Você falar Que é revolucionário Mario Galaxy Eu falaria que é revolucionário Mario Galaxy Com certeza É revolucionário Certamente Pode muito argumentar Que Mario Galaxy É revolucionário Simplesmente Por causa da 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 física Do jogo É uma coisa Radicalmente Revolucionária E Especial O por que mais Game Mario Galaxy Poderia ser Acho que Acho que Principalmente por causa disso Não teve muitas outras coisas Que não foram derivativas E não originais Ou pelo menos Que pegaram a coisa Raramente feita E fizeram bem Somos dois No final do ano passado Comecei na academia Não aguentei mais de três semanas Ou Eu Eu tava indo na academia Super frequentemente No Brasil Porque tipo assim Eu tinha conseguido Achar O jeito certo De fazer as coisas Pra poder Maximizar O meu 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 prazer E não ficar chato Pra caralho Mas sei lá Ah não Isso aí Mario Galaxy É revolucionário Dentro do Fruquim Mas dentro do gênero De plataforma Com certeza Mario 64 Foi mais revolucionário Sem sombra de dúvida Mario 64 É Um dos jogos Mais revolucionários De todos os tempos Ponto final Por causa Do jeito Que eles fizeram certo A transformação De um jogo De 2D pra 3D Mas Eu ainda acho Que ele pode argumentar Pode colocar ele Como jogo do ano Só por causa Das coisas Que eles adicionaram A música orquestral 100% orquestral Lá A qualidade Velho A qualidade Daquela Tipo assim Escuta Gusty Garden Galaxy A musiquinha Dessa fase E me disse Aquilo lá Não é tipo assim Definição de música clássica Música clássica moderna Entre aspas Saga Música orquestral Espetacularmente Bem feita Que tipo assim É original Até Não é original Mas é bem feito Até pra gente Que sabe de música Que eu escutei um cara Que eu escutei um cara Que tava tipo assim Analisando composição De jogos De músicas em jogos E ele ficou Ficou um vídeo De vinte e poucos minutos Falando sobre Gusty Garden Galaxy Tanto que Gusty Garden Galaxy É repetido em 300 Já foi repetido em porrada de jogo De jogo de Mario Até hoje Por causa disso O que eu ia fazer aqui Eu ia colocar esses colchões Pra poder enfeitar Aqui melhor Colchãozinho aqui Ótimo Exatamente aqui Que eu queria que fosse O colchão Se fosse falar assim Também poderia dizer Que Sonic Adventure É um jogo Revolucionário Mas eu acho Que Sonic Adventure Não é um jogo Bom de maneira alguma Então eu não sei Se eu posso dizer Necessariamente isso Primeiro jogo Da década passada Da década passada É Skyrim É Skyrim é uma coisa Extremamente revolucionária Especialmente porque Eles refazem aquela Essa porra desse jogo Pra tudo quanto é coisa Tipo assim É como se fosse um Doom Só que em vez Dos fãs fazerem É a empresa que faz É a própria Bethesda que faz Trezentas e trezentas Repetições do jogo Relançamentos Pra Medíocres Pra os outros consoles Mas o jogo em si É um jogo Absolutamente espetacular Eu imagino Eu tentei jogar Eu não gostei Mas Eu imagino Que é um jogo Que tipo assim Eu acho que o jogo Merece com certeza Só pela filosofia E pela execução dele Foi preocupado Dessa parte De tomar um mundo Aberto mais vivo Primeira vez que eu vi Animais se caçar na natureza Pois é Tipo assim Daria pra falar Que Far Cry 3 Foi uma coisa revolucionária Também Eu acho Far Cry 3 Eu acho que dá pra falar Que foi revolucionária Deixa eu ver Por que que dá pra falar O sistema De tomar controle De um De um De um posto De 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 É um posto De inimigos É uma coisa Bem Bem original E diferente Naquela época Pelo menos Parecia que era É Um outro exemplo É É difícil De falar isso Mas aquele joguinho De Aquele jogo De Qual era o nome Meu Deus De Senhor dos Anéis Aquele jogo Senhor dos Anéis O segundo Agora foi meio Foi meio doido Naquele questão De gastar dinheiro E tudo mais Mas O jogo Shadow of Mordor Isso Shadow of Mordor Foi o primeiro E Shadow of War Foi o segundo É Ah Tá caro o Ni Hao Aqui MVP Top Os jogadores do Doblez Maravilha É Ah é O O O O O JP Pediu pra eu mandar Pra ele um negócio Ele Ele foi extremamente Evolucionário Nos Negócios Dos vilões Lá né Tô fazendo tudo errado Nesse jogo Que eu tô conversando É Tipo assim Todo vilão Tem um nome Todo vilão Você pode interagir Você pode Falar de tudo Né Tipo assim Se o vilão Te mata Ele sobe de nível Vira mais forte E tem E é todo diferente E tal 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 Aí tipo assim Aquilo lá é revolucionário Pra caralho né Ah O que eu faço aqui Cadê o microfone Ah eu esqueci Microfone é Silver Mike Isso Mike Top Send as gift Pro J Não Não era pro Jack Era pro JP Ah Ah Já que vai receber Agora vai falar Que por que eu faço Com isso aqui Não vou escolher Um coé Porque Mais rápido De fazer desse jeito Aqui Porque agora Eu vou tentar Expulsar a porra De um villager Eu já Conversei com O Bo Pra hoje Então Mano Enfim Se você tiver aí A ideia O negócio Era que eu tinha que Viajar um mês Pra frente Ver qual villager Que tava pensando E se for Villager Que eu quero Eu converso Se não for Eu volto Eu vou um dia Pra frente É o mesmo dia Ah tá Se não for Villager Que eu quero Eu vou um dia Pra trás Ah tá Só gravar e sair Beleza Beleza Vou viajar um dia Pra frente Gravar e sair O que que é isso aqui Ah meu Deus Uma carta com Presente do Drago Obrigado por me dar Seu presente Agora você tem O presente Você tem Nossa senhora Você tem realmente A habilidade De dar presente Eu sou boa Demais em agradecer Nas inscritas Então estou esperando Você entende o sentimento Eu adoro a Rocket Velho Caralho É não fazer nada Em seguida Andar de volta Um mês pra trás Ah saquei Saquei Um mês de um dia Um mês pra trás Ok Obrigado por ele Você tem certeza Que eu posso Ficar com ele Tá tal tal Tá tal Nome essa coisa aqui Vamos ver o que você gosta Tá bom O Drago me respondeu Esse troço aqui Me deu esse presente Será que Será que ele recebe Presente de mim agora? Caralho Onde que o Drago arranjou Isso? Onde que o Drago arranjou Esse 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 troço aqui Véi Olha o nome Tailcoach Nossa Véi Pera Tem mais coisa aqui? Não Era só Era só coisa Que eu vou Que eu vou pegar depois Tá Alguma coisa aqui Que fala Não Eu vou Então beleza Vou conversar com o Drago Só pra ter certeza Se o Drago Se o Drago É meu amigo agora Porque ele me mandou Um presente de volta A música Tá me lembrando muito De Crash Crash foi um jogo Que foi extremamente Revolucionário Voltando naquele assunto Lembrando bem De Crash Crash é bom pra caralho Pelo amor de Deus Cadê o Drago Nossa Tá em casa Já Já conversei com ela Assim que eu conversar Com o Drago Pra ter certeza Aí Nossa Se eu já tiver virado Amigo com ele Vai ser ótimo O timing De tudo Cadê você Drago Cadê você Não tá aqui Tem que achar Esse Drago Eu gostei Aquela pracinha Já tá um pouquinho Parecida Que já tá feita Que tá bem feita Tá Ele não tá aqui Eu vou dar o E pra Mid Só pra ela não achar Se bem que eu já vou mudar Um mês Então ela vai achar Que eu não tô conversando Com ela faz um mês Por causa dessa técnica Vai cantar não Nossa Bem encantado Muito bem encantado Parabéns Rocket Caralho Quem diria Não sei como é que um jacaré Fica com pulga O Boots tava com pulga ali E o Drago Não está em nenhum lugar Pra ser encontrado Onde está o Drago Meu Deus Devia ter uma maneira De saber Onde que tá cada personagem No mapa não deve ter como Isso dá pra ver a casa deles Né Imaginei Aliás Devia ter imaginado Hum Tá o Henry ali No canto dele Tá o O O CJ ali Vai Henry O Drago não tá aqui Pera Será que ele fala Onde que ele tá Não fala onde ele tá Snackyron Caralho Falar com o Ban Também Mas você sabe o Drago O Drago tá Não tem nada não Brose Beleza então Toma aí Eu já te dei dois Dois negócios Pra você tomar proteína Ban Então você pode aproveitar A proteína Onde você quiser Tem três lugares Que o Drago pode estar Então Algum lugar que eu não olhei Que não é Aqui Ele tá Achei Oi Drago Ai meu Deus Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo conversar Drago Sai daqui Sai daqui Drago Eu quero conversar com você Você consegue te dar presente Drago Inútil 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 Wrap things up Então Eu pulo Um mês e um dia Aí eu Eu Entro e saio Depois eu volto Um mês Pra trás E vejo quem quer sair Top O bom é que Com um mês pra trás Eu vou estar exatamente Um mês pra trás Depois de mudar Um mês e um dia Eu vou andar um dia pra frente Que é o tempo Que eu tô aqui agora Que é a data de hoje Caralho Pra mim a Miss Tava tipo Tava botando O guarda-chuva Na frente de outra pessoa Pera Que roupa que o Boots Tá usando? Ah meu Deus O Boots tá usando Minha roupa de Minha toga Que eu dei pra ele Nem tinha percebido Bom Vamos fechar Vamos mudar aqui Um mês pra cima Tá certo Um mês e um dia Pra essa hora aqui Mais ou menos Vamos supor que deu certo Aquilo ali E eu vou Voltar pra lá Então tá O objetivo aqui agora Vai ser expulsar Um dos villagers Que tá aqui Porque eu já peguei Esse Boa agora Vou ter que aceitar Vou ter que aceitar A presença dele Aqui na ilha Mas ao mesmo tempo Eu não quero que o Drago Seja expulso desse jeito Eu só quero ter um villager novo Nessa ilha Eu entro Eu entro no jogo mesmo? Tipo assim Eu entro lá E apareço Eu não vou só na tela Na tela inicial aqui Sim Só vai sair Ok Tranquilo Ai meu Deus Outono Caralho Eu recebi spoiler Agora de como é que vai ficar Daqui a alguns Tempos O chão tá diferente Ou não O chão tá diferente sim O chão é verde Talvez o Isabelle me fale A notícia é boa Ah, sério? Passou um mês E não tem nenhuma notícia boa Nenhuma notícia ponto final Ah, que que é isso Meu Deus Tá bom Ela me deu uma receita De DIY De Redleaf Pile Ok Entrei Ah, meu Deus Eu tô todo fudido Caralho Que doido Eu não sabia que aconteceu isso não Que isso Que chique Tá bom Aí agora eu saio Eu imagino Se eu tiver feito alguma coisa errada Você me avisa Até agora É, você falou que tá certo Então beleza Ai, meu Deus do céu Ué, Katsu Tá vendo eu aqui fazendo Véi, eu prometo pra vocês E eu peço por favor Pra vocês me manterem a minha palavra Eu não vou mais roubar nesse jogo Eu não vou mais viajar no tempo Eu vou expulsar o villager hoje E eu não vou mais viajar no tempo Independente da circunstância Não vou viajar mais no tempo Porque Eu não gosto do sentimento Ai, meu Deus São cogumelo ali Para de me dar spoiler Depois disso Não graves mais Até mandar embora o Drago Beleza Então eu saio Só abruptamente Agora Beleza Bom você me falar Como é que você tá, Katsu? O que que houve aqui, JP? A June pegou uma frase de efeito A frase Caralho? Falar nisso, JP Eu corrigi Eu tirei as palavras As palavras proibidas do chat Então agora só duas palavras São proibidas no chat Então Não vai correr o risco De bloquear você Nem o Jack mais E nem ninguém mais Que pudesse falar Algumas das palavras Que tão lá Tá Um mês pra trás Pronto Gaita não tá proibida não Muffin E não é uma das duas palavras Então já começou O plano Pessoal do Drago Olha Eu vou ser honesto Com vocês aqui agora Eu não quero expulsar O Drago dessa forma Eu acho que vai Vai artificializar A natural Vai artificializar O negócio Eu quero Eu posso expulsar Qualquer outro Que não seja Um bicho que eu goste Então O Lobo pode ser expulso O Boots pode ser expulso A Marcy pode ser expulso Porque beneficia O Gorodo Que ele tava querendo O Gordox A Elise Com certeza Por favor Que ela seja expulsa Por favor Beleza Tomara que alguém Que alguém Seja querendo sair Óbvio Claramente agora Não é o Boots Né Mas Qualquer um desses daí Desde o Serroket A Mid E o Ban Tá ótimo E se for o Bo É bom pra um de vocês Aí que vocês podem pegar ele Né Mas eu nem conversei Eu só conversei com ele O primeiro dia E nada mais Né Então É bom pra um de vocês Ah B Vamos lá. O que eu faço? Quem que vai ser meu saco de pancada na ilha? Eu não quero perder o Drago. Desse jeito aqui. Não tô na hora de música, não. Segue o que eu digo, então. Deu certo, né? Para de cantar a música, bichinho. Então, para eu trocar de personagem que quer sair, eu vou ter que voltar um dia e andar um dia para frente? Como é que faz? É só jantar um dia para frente? Tá. Eu queria. Mas eu queria que fosse natural. Eu não quero expulsar ele desse jeito, sabe? Eu não quero expulsar o Drago tão falso desse jeito. Eu quero comemorar. Eu quero comemorar quando o Drago for embora. Eu quero que o Drago decida que ele vá embora. Eu quero que ele fale assim. Eu tô querendo ir embora. Por minha espontânea vontade. Não ir para frente. Não só anda um dia. Se o jogo salvar, molhou. Ah, velho. Molhou? Ah, deu problema ali? Salvou? O jogo salvou? Ah, que bosta. Ah, velho. Caralho, que raiva, velho. Que raiva, que raiva, que raiva. Não. Não. Eu odeio muito mais a Elise. Eu odeio muito mais a Elise. Eu odeio muito mais a Elise. Eu tô com muita raiva. Eu tô com muita raiva agora. Minha raiva tá estourada. Eu vou... Eu vou... Eu vou ir para frente aqui. Vou tentar tirar a Elise. Foda-se. A minha raiva com o Drago É porque ele O personagem É desagradável. É desagradável. Ele é feio. Ele é desrespeitoso. Se ele fosse só feio Não teria problema. Se ele fosse só desagradável Tipo assim, sei lá. Teria... Tem problema. Na verdade é por causa disso. Porque ele é desagradável. Só que ele é uma fonte de história Para eu contar. De raiva para eu sentir. A Elise não faz nada. O Henry não faz nada. O Lobo não faz nada. O Drago é conteúdo. Mas não é só conteúdo Para a live stream. Ele é conteúdo Para mim. É um dos motivos Da... É um das coisas Que tem no jogo. Sabe? Que eu tipo... Eu chego assim e eu falo Ó... Hoje eu vou xingar o Drago. Hoje eu quero xingar o Drago. Desvagabundo. Porque algum dia ele vai... Vai algum dia ele muda. Eu quero ver a interação dele Com o Boa. Vocês não pediram Para eu botar o Boa ali? Como é que o Boa Vai interagir com a Elise? Elise é o que? Elise nem sei o que ela é. Normal? Ela não é normal. Se bem, ela fala muito estranho. Ah, Boa, Isabela. Desculpa, Isabela. Por todo respeito. Ela é Snoot. Pois é, velho. Ela é Snoot, mas ela é estranha. Ela não tem nenhuma personalidade. Ela consegue ser uma Snoot Sem personalidade. Mas isso aí é amanhã, né? Isso aí é amanhã. Hoje eu não vou mexer com você, não, bichinho. Ah, ela não tá querendo sair. Merda. Cadê os outros villagers, meu Deus? Acho que eu tenho que fazer isso De um mês pra frente E um mês pra trás de novo. Mid tá quieta no canto dela. Felizmente. Não tem nenhuma chance De eles se mudarem espontaneamente, não. Tem. Só pra eu ter certeza. Eu gostaria de ouvir Uma confirmação Antes de qualquer merda que eu fizer. Ando o dia pra trás. Dá. Ah, é boa ideia, né? Porque... Verdade. Porque é só ontem Que tinha alguém saindo. O que for sair Tá fora de casa. Ah, entendi. Qual é o Pacificade? Ah, é, Sardinha. Você tá no chat ainda? Eu consegui fazer Better TTV funcionar. Eu acho que eu te mandei mensagem falando isso. É... Agora tem uns emotes aí que eu escolhi especificamente pra ter. Esse eu não escolhi especificamente pra ter. Ou escolhi, eu não sei. Porque aqui não aparece quais que tão funcionando. Esse daí eu não lembro se eu escolhi. Eu acho que esse daí eu não escolhi. Funcionou? Ah, então tá rolando. Beleza. Se eu tiver funcionando. Tá valendo. Na minha tela aqui eu não consigo ver. Eu tenho que botar ele aqui dentro do... 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 Do Streamlabs Pra poder ver se funciona. Ah, caralho. Pronto. É... De qualquer forma. Eu tenho que instalar a extensão do Better TTV no Streamlabs. Negócio que eu já adicionei. Aqui. Sei lá. De qualquer forma. Tá, eles todos tão indo lá de fora. Não, o Ban não tá pensando. O Boots também não tá pensando. Ah, no browser? Não, não. Mas no browser funciona. No browser funciona. No... No Streamlabs que não funciona. Gostoso o Raymond tá aí? Não. Ainda... Eu achei o Bo. Um veado que é... Que é... Que é... Preguiçoso. Então sei lá, não consigo ver. No sábado não sai... Ah, no sábado não sai ninguém. Entendi. Ah, meu Deus. Então aconteceu coisa diferente, ó. Se ninguém quiser sair, tem um visitante novo. No campsite. Ah. O Bo tá ali. Não tá pensando em sair. Henry tá aqui. Não tá pensando em sair. Eu não acredito que eu perdi a oportunidade de expulsar o Drago, cara. Eu não acredito que eu perdi a oportunidade de expulsar o Drago. O tipo de idiota que eu fui de não pegar essa oportunidade de tirar esse vagabundo da ele. Tá vendo por que é divertido? Tá vendo por que é legal? É engraçado. O que é que houve, lobo? Você vai falar... Ah, você não vai falar nada bom, não. Qual é? O que será que burn significa? Worry. Aprendi a me preocupar. Nossa, que reações bosta. Não, eu peguei o Bo. Não peguei o Raymond. Mas de qualquer forma. Ah, eu tô... Tá, então, tipo assim. O village que ia sair aqui agora parece que foi sobrescrito por... Foi sobrescrito por um village no acampamento. O Bo não tá... Isso aqui é a casa do Bo, né? Então, né? Um monte de boas. Big funny. Trocadilhos. A gente se vê por aqui. O Raymond já tá um lindo acampamento. Tem uma... Véi, vocês são viciados nesse vídeo. Nesse Raymond, cara. Eu vou ser honesto com vocês. Vou ter que... Vou tacar... Vou lançar a braba aqui pra vocês. Tô lançando a braba. Vocês são... Vocês tudo aí são viciados no Raymond. Eu vou ser honesto e dizer que eu não sei o que tem especial no Raymond. Ele é legal. Ele é... Ele é chique, né? Mas... Eu não entendo. O Scoot! O Scoot! Eu já vi o Raymond duas vezes. Eu vou ver de novo aqui agora. Quando eu der uma acalmada aqui. Eu vou dar uma olhada pra ver o que tem de tão especial do Raymond, véi. O Scoot é muito melhor. Ah, meu Deus! Eu aprendi a fazer um giant teddy bear. Caralho! Não é ver. É falar com ele? Ah, então agora eu tenho que conhecer o bicho pra poder gostar dele. Você tá me dando a falácia do custo perdido aí agora, Muffin? Depois de eu gastar 10 horas em contato direto com o Bo, com o Raymond, eu vou gostar dele. Qual é a tomando A, beleza? Ahn... Pois é, né? Más notícias. Ninguém quer sair hoje. É tipo o Marshall. Imaginei. Ahn... Aí, boa. Tá alguém cantando? Ah, não! Era o barulho dele. Caralho, que interessante. O barulho dele é legal. Dia 17. Hoje? É o mesmo dia que era quando o Drago tava querendo sair. Eu não acredito que eu perdi a oportunidade. Quinta-feira? Sexta? Sexta-feira. Sexta-feira. É! Nossa, eu esqueci de ir no campsite. Boa ideia. Boa bem lembrado. Sai dessa licença. Não, tchau. Adoro aquele segredo de interrogação. A galinha ninja tá morando na sua ira? Como assim, véi? Galinha ninja? Caralho. Quem que tá no campsite? Que porra foi essa? Quem que tá no campsite? Cadê? Alguém consegue me explicar que bug foi esse? Aquilo é o campsite. É, eu não tô ficando doido. Quem que tá no campsite? É só ele, Tamadou? Não, dá pra ver que sumiu, mas... Como? A Isabela acabou de falar que... A Isabela acabou de falar que... Como é que eu buguei animal fucking crossing, velho? Eu sei que você pode me dar ele. Eu preciso de tirar um villager daqui primeiro. Obrigado, Tamadou. Mas eu preciso de tirar um villager aqui primeiro pra poder fazer isso. Poder pegar um bicho. Porra. Então... Não tem villager querendo sair? E não tem villager no acampamento. Mesmo com eles falando claramente que tinha villager no acampamento. Como assim? Que porra é essa que aconteceu? Que porra é essa que aconteceu? Como que isso é... Como assim? Não! E ninguém tá pensando em sair? Eu vou ter que fazer aquilo lá de novo, eu acho. Como que é a música que ele pode cantar é essa? Ah! Volta a cantar, bicho! Bosta. Eu vou tentar expulsar alguém, né? É isso que eu tô tentando fazer. Por que que eu perdi a oportunidade do Drago, gente? Nossa senhora, eu sou muito idiota. Perdi a porra. A minha mãe me mandou a carta e eu não respondi ela. Henry? Boa maneira de... Ah, mandou uma carta sim. Tá, tá, tá. Ah, eu tô sem espaço. Surpreendeu essa minha carta do nada assim? Pois é, esse é meu estilo de surpreender. Ó! Não é pra falar nada não, mas eu acho que eu sei quem vai sair se eu pular um mês aqui agora. Acho que eu faço isso, né, Muffin? Por que? O jogo bugou! Inegavelmente o jogo bugou. Não se pode fazer nada sem falar com o vírus o que vai sair. Porque o jogo grava automaticamente. Só funciona se eu não gravar. Ah! Não posso fazer nada sem falar... Sem ser falar com o vírus o que vai sair. Não, é isso... É, pois é. Só que eu fiquei falando... Foi isso que eu fiz quando aconteceu. Eu só falei com o Drago. Só que eu fiquei tanto tempo conversando com ele que eu acho que o jogo salvou automaticamente. Então acho que eu vou fazer essa técnica de um mês de novo. Depois eu limpo a minha ilha aqui. Depois eu começo a jogar de novo normalmente. Isso aqui vai ser uma vez só que eu vou fazer isso aqui. Vai ser o famoso Once in a Lifetime. O que é isso aqui que eles me deram? Árvore de cacau? Playful Kitchen Match. Ah, foda-se. É. Então eu vou apertar aqui o botão de salvar. Adiar um mês e um dia. Um instante. Antes eu vou conversar com a Midi, que eu não quero que ela seja a pessoa que vai sair. Ou a Rocket. Eu conversei com o Bam, com o Henry. É, esse balão aí vai ficar aí voando, né? Desculpa que é balão só de dinheiro aquele ali. Não vai pro meu bolso aquele dinheiro ali agora. Ai, meu Deus. Rocket, você tá bem? Obrigado por vir. Toma isso aqui, ó. O que é isso, meu brother? Ó, eu vou te dar uma árvore de cacau. Isso mesmo. Tá chavosa demais, véi. A Rocket. Por isso que eu não quero que ela saia de jeito nenhum, véi. Não, que música... Que música é essa que você tá tocando? Que que é? Adventure? Reggae? Tá tocando reggae? Isso aqui é reggae pra você, Rocket? Acho que a Rocket, ela não sabe muito sobre música não, gente. Ela acha que o... Que, que, que... O música genérica de aventura... É reggae? Ela falou rapidinho ali, tipo assim... Meus pais não gostam quando eu fico escutando reggae alto, não. Tá bem que você não tá fazendo isso aqui agora. E que seus pais não tão aqui. Tá, então... Now it's time for me to go, kids. Vou viajar no tempo. Eu tô ficando velho demais pra isso. Que tipo de outras frases clichê que eu posso falar? Agora, pessoal... Que outras frases que eu posso falar? A salavista... E outras coisas... Ah, a Mid tá velhinha esse tempo inteiro. Bom, foda-se. Ela não vai pedir pra sair. Porque o Ban já tinha sido. Depois foi a Mid. E depois foi o Drago. Agora vai ser a Rocket ou alguém mais. Ou a minha teoria tá completamente errada. O que é bastante possível também. Acho que tá tudo certo. Um mês pra frente. Um mês e um dia. Por que que tem que ser um mês e um dia, Muffin? Eles explicam? No negócio? No código? Ou no... Alguma razão? Rapidinho que eu só vou... Sincronizar aqui o áudio. Porque o áudio tava fora de sincronia. Eu acho que ainda tá. Mas eu vou ter certeza ainda. Eu fui um mês, Samanduá. Porque a técnica pra você forçar alguém a sair da sua ilha. Quando você tem 10 pessoas na ilha. É você viajar pra frente um mês e um dia. Depois viajar... Ligar o jogo. Entrar. Salvar e sair. E voltar um mês pra trás. Depois que você voltar um mês pra trás. Você entra no jogo de novo. E conversa com os bichos lá. Um dos villagers vai querer sair. E vai ser o villager que mais quiser sair. É verdade. Tem chance da Marcia vir também. Se a Marcia sair eu também vou ficar... Tipo assim. A Marcia é legal e tudo mais. Mas ela não misturou muito bem com os villagers ainda não. Às vezes o problema é comigo, velho. Eu que não tô me esforçando demais pra incluir os villagers. Eu que não tô fazendo atividade o suficiente pra eles... Socializarem. Mas eu não sei. Porque... Ah, sei lá. Sem notícia nova. Um... Um mês inteiro passou. Ah! Ah! Eu ganho receitas novas quando eu vou. Entendi. Bom saber. Já ganhei duas receitas sem eu estar no período que eu devia ganhar receita. Eu tô fudendo com o jogo inteiro também, né, velho? Acordei. Tá safe. Bota o chapéu. Troca. Top. Aí agora eu salvo. E volto pra lá. Eu já esqueci de novo como é que é o negócio. Eu salvo e termino. E se algum village eu quiser sair, eu posso pegar ele? Ó, eu prometi pro Gordox que eu vou dar a Marcy. Pra ele. Se não for a Marcy, você pode pegar porque você foi a primeira pessoa que pediu qualquer outro village. Você foi a segunda pessoa que pediu a Marcy e a primeira pessoa que pediu qualquer outro. Mas tem que ser qualquer outro que eu quiser que saia, né? Porque sua Rocket... Quem quer que seja mais... Mentira. A Rocket, ou o Ban, ou a Mid, aí vai ter uma discussãozinha. Ai, caralho, que dificuldade que tá sendo esse negócio. Pelo menos tá tendo um bom... Um bom motivo, né? Um mês pra trás. Top. Volto pra cá. Faço isso aqui. Pronto. 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 Vão lá, vão lá. Por favor, que alguma pessoa que eu queira que saia, saia. Ué. Estranho? Tá. Eu não quero que seja o Drago porque o Drago é uma fonte... Ele é um personagem na ilha. Eu não quero ficar só com três personagens na ilha. Tipo assim... Três pessoas que já estão inseridas na ilha. O Drago tá inserido faz muito tempo. O Ban... Demais. A Rocket também. E a Mid também. A Marcia tava quase lá. A Marcia tá quase lá. Por isso que, tipo assim... Se for a Marcia... Aí eu... Eu vou ficar... Vou ficar realmente em dúvida, mas... Ó, os dois ali não tão com o troço na cabeça. Toma... Ra. Que seja alguém... Que vale a pena. Se for o Drago de novo, eu provavelmente vou ter que expulsar ele. Eu não quero ter que fazer isso duas vezes. Mais uma vez. Ah, é sábado, um dia depois. Eu sou muito burro. Eu sou muito burro. Eu sou muito burro. A Moffy me avisou e eu não percebi. Tem que ser... Teria que ser... Como é sexta-feira, né? Tem que ser um dia depois e um dia antes. Nó, que coisa complicada, velho. Obrigado por vocês estarem assistindo essa coisa complicada. Porque... Nó. Tá difícil de fazer isso aqui funcionar. Pelo amor de Deus. Pronto, minha ilha já tá com espaço. Ah, bom. Bom demais você tá com espaço na ilha. Maravilha. Vai, na minha... Ah, sei lá. Na minha tela aqui, eu tô vendo aqui as lives que estão acontecendo agora de Animal Crossing. E a thumbnail da minha live tá sendo Smash Bros. Muito estranho. Tá, eu tenho que andar tempo suficiente até eu ver alguém que tá pensando em sair, mas não deixar salvar o tempo. Vamos lá, por favor. Já teve Smash, ué. A primeira meia hora do dia. Ah, semana nova. Tá bom, obrigado, Isabela. Tchau. Eu tinha falado ontem, essa é no início. Tipo assim, eu posso fazer na metade depois aqui. Tipo assim, porque eu vou parar pra jantar. Aí eu continuo com a segunda parte da stream. Às vezes eu começo com meia hora de Smash Bros. Se tudo... Ah, yes! 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 Essa é a reação que eu queria! Esse é o sentimento que eu queria! Oi! Oi! Aham! Yes! 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 Essa é a reação que eu queria Esse é o sentimento Que eu quero Elize Não se sinta mal Não fique triste Não se preocupe Elize Eu tô mais longe de triste possível Com essa notícia Nossa, desculpa Tamanduá, infelizmente É uma fatalidade Infelizmente Eu concordo, Elize Don't forget to write Eu desenho esse lá E me dá nervo nos nervos Eu detesto a Elize A Elize Sabe aqueles episódios Tipo assim Aí dos desafios Que o villager Que sai Que a pessoa que vai sair Você fala assim Nossa, eu detesto esse personagem Só que no episódio Um personagem age mal pra caralho Você fala Porra, agora eu acho que esse personagem É pior do que eu tava odiando A temporada inteira É isso que a Elize foi aqui Nesse momento Não, eu não vou abrir agora não Eu vou viajar um dia pra frente Pra ela poder sair Tamanduá Eu vou viajar um dia pra frente Pra ela poder estar saindo Pra ela tá empacotando Pra você poder chamar ela Se você quiser Você realmente quer a Elize? Porque aí eu viajo Agora Calma, calma Calma Sem pressa agora Muffin Um abraço virtual aí pra você Uma música do Celso Portiori De amizades virtuais aí pra você Você não quer ela Você não quer ela mesmo não? Então beleza Então eu vou adiar um dia aqui Pra ela sair Se você realmente não quiser Eu adio dois dias Depois volto dois dias Pra continuar a minha busca Pra um villager novo na ilha Caralho Muffin A sua técnica funcionou 100% JP, você tá aí ainda? O que aconteceu? O que você não tinha conseguido? Ontem Eu que dei sorte De dar certo duas vezes? Não, pode ser a Toma Dua Eu acho que você vai conseguir Você consegue fazer uma coisa com ela Eu que não gosto dela Eu acho que você consegue Tipo assim Pra mim que ela não foi boa Porque ela não combinou direito com a ilha Tudo certo, né? Tudo certo Tá, certo Beleza Mudei só um dia pra frente Então quer dizer que agora A Elias vai embora, velho Eu tô feliz que ela vai embora É aquilo que eu expliquei pra vocês, velho Aquilo que eu expliquei pra vocês ontem Foi ontem? Ou foi anteontem? Não lembro Eu lembro que eu tava... Não, foi anteontem Porque eu lembro que o Jack Eu tava conversando normalmente Ontem a gente tava todo mundo frenético Por causa do negócio dos nabos Falando Você tava aqui ontem, Muff Você não tava não, né? Ontem de noite Você perdeu a loucura que deu com os nabos Nossa senhora Foi loucura demais Demais, demais, demais Demais Mas aí foi anteontem mesmo O que eu tava falando O sentimento que eu tenho pela Elise É um desprezo leve E é mais próximo de nada Do que qualquer outro villager aqui Esse desinteresse que eu tenho por ela É o motivo de eu não querer ela na ilha Foi muito engraçado ontem, né? Estourei minha garganta rindo De tanta coisa doida que aconteceu Ao mesmo tempo Vamos ver qual que é a notícia de hoje Se tiver um novo no website Ótimo Melhor ainda Isabelle, o que que tem de novo? Ah, que pena Que pena Uma grande perda Uma grande Perda Uma grandíssima perda Eu vou abrir ele aqui pra você vir Tá, mandou rapidinho Um instante Ah lá, a Rocket e o Boot Eles tão se interagindo Tá todo mundo triste Que a Elise vai embora, gente Todo mundo tá triste Ah, eu vou abrir pra visitantes Visitantes Online play Roger Chamo o Roger aí pra poder ligar Aê, Roger Quanto tempo? Um dia Mas você fez bem pra caralho Velho Eu fui pesquisar Rapidinho Eu fui pesquisar Um 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 gif aqui na internet E abriu esse site Deixa eu só terminar de chamar a pessoa Pronto, terminei É Abriu esse site Eu tava querendo falar Tipo assim Nossa, tá todo mundo triste Com a Elise indo embora E é que eu Sou eu ficando triste Mas aí eu vi isso daqui Eu acho que vocês tão vendo O que que eu tô falando Eu admito o que que eu fiz errado Eu obcecei Eu tô obce... Eu fiquei obcecado com Mamete e Cu Sobe secado com Cu Ah, caralho, velho Obsessão Incessante com Cu Pelo menos não colocou acento, né Isso é uma pessoa que foi banida, velho Parece Caralho Desculpa O pessoal não tá aceitando a desculpa Ele tá aberto Tá aberto pra todo mundo, Otamanduá Pode vir aqui É Caralho, velho O pessoal tava falando Isso é burro demais Você não tá perdoado Você não tá perdoado É Bloqueia ele Bane ele Bane ele Todo mundo tipo assim Que isso, velho Que que tá acontecendo Que universo é... O mundo é muito complicado, né, gente Eu vou falar pra vocês O mundo é muito complicado Olha, tem mais flores aqui Ó, de acordo com o jogo Eu já joguei Eu já joguei faz... Quanto tempo? Provavelmente Provavelmente Já temos jogado 3, 4 4 meses Nesse jogo Só por causa do stand pool Que eu tô fazendo aqui Número de dias ativos aqui é... Ah, pera É, dias que eu morei aqui Espero que a Elise goste da União Soviética Acho que ela gosta de qualquer coisa, velho A Elise é centrista Mentira Centrista não é isso, né A Elise acerta qualquer merda que acontecer Qualquer... Ela vive na ditadura Ela não tá nem aí Ela vive... Seja ditadura capitalista Seja anarquia Seja ditadura comunista Ela faz o que tiver rolando, velho Pera, cadê... Cadê a... A paradinha Tá aqui Então Eu vou pra cá Vou escolher isso aqui Pega a pá Ótimo A Elise é tipo picolete chuchu, velho Eu podia ter resumido meu hunt inteiro sobre a Elise E falar picolete chuchu É o que a Elise é E nada mais Nada mais, nada menos que picolete chuchu É porque tipo Chuchu é uma coisa sem graça pra caralho Agora imagina o picolete chuchu Que coisa sem graça que deve ser Normalmente eles chamam o... Eles chamam o... É... Qual que é o nome do cara? Eles chamam o Geraldo Alckmin de picolete chuchu Porque ele é a pessoa mais sem graça do mundo Mas longe foi o tempo que eu fazia piada de política com gente do PSDB Pelo amor de Deus Saudade dessa época Você vai vir aqui agora então, Tamanduá? Respondeu a minha pergunta Ótimo Resposta rápida Acho que eu gosto O pessoal tá gritando muito ali fora Sabe que eles estão... Acho que tá... Vai, o pessoal aqui dessa residência não tá seguindo regra de... Distanciamento social de jeito nenhum, velho Impressionante Eu nunca vi um grupo de pessoas ficar tanto tempo sem... Sem seguir regra assim Tá com pouco delay É, é um bom sinal né Tá com pouco delay A maior parte das vezes aqui o delay é eu tipo lendo um comentário e respondendo a ele E depois lendo e procurando o anterior pra ler Eu já sei, tipo assim... O presente perfeito pra eu dar pro Bo, velho Acabei de pensar Ah, entendi JP Eu vejo dali pela mensagem Velho JP, você deu muito azar ontem né Pra você não conseguir tirar a pessoa que você queria Todo azar que você teve ontem eu tive hoje, de sorte Ué, porque você ficou ontem a noite inteira A minha noite né A minha noite inteira Tentando expulsar Aí hoje aqui agora eu chego Primeira pessoa que tá pra sair, Drago Ela tá na dire... Ela tá... Pra direita ó Acho mentira Ela tá em casa, ela tá em casa Mais pra direita Pois é, eu tirei A primeira pessoa a sair Era o Drago Eu não queria deixar ele sair Porque eu não queria perder o conteúdo né É muito nojento eu falar desse jeito né Eu não queria perder o personagem da ilha né E o segundo que apareceu Foi a Elisa Que era exatamente a melhor opção pra sair Não tem pessoa mais sem graça do que a Elisa nesse planeta Honestamente Dos personagens aqui A Elisa foi a... Eu fiquei... Assim que ela chegou eu falei assim Nossa que desperdício de espaço A frase de efeito dela é Please Que é tipo assim Ah, pela... Por favor Para de falar assim Coisa prepotente Agora eu vou... Depois que a Tamanduá sair daqui Eu vou adiar um dia Pra ela tá fora da minha ilha E depois eu vou voltar todos os dias Pro dia de hoje certo Porque amanhã a gente vai fazer A cerimônia do... Foi? Boa! Parabéns Parabéns Agora essa nova dona Da Elise Nova... Nova village na sua ilha A Elise Parabéns Tamanduá É... Aí tipo assim Deixa eu ver o que eu faço Eu não sei o que eu faço Eu acho que eu vou... Acho que eu vou vender as frutas que estão aqui na ilha Cuidado pra não pegar alguém sem querer no Time Travel Não, o Time Travel vai ser um dia pra frente Pra... Tá pensado na minha cabeça Vai ser um dia pra frente Pra Elise ir embora E depois... Quatro dias pra trás Pra... Pera, que dia que é hoje? Isso domingo? Não, segunda E depois quatro dias pra trás Pra poder... Parabéns Parabéns Quatro dias pra trás Pra voltar ao tempo normal Aí... No tempo normal A Elise já vai ter ido embora E não passou nenhum dia a mais Entendeu? Véi Muffin é abençoada, cara Voltar também mexe na progressão dos moradores Não, eu sei Eu já... Não, eu já fudi com a progressão dos moradores Eu já fudi completamente Eu viajei dois meses, véi Eu fiz dois meses de viagem direto Pode ser que alguém entre aqui Sério? Na hora de voltar? Acho que não Pode, pode tirar, tamo lá Vou comprar isso aqui, com certeza Pô, então eu vou adiar um dia pra frente E pegar um village lá E depois que eu pegar um village lá Que eu vou voltar pra trás Obrigado por me falar, JP Bom, só pra ter certeza, né? É, tá certo Eu progredi com a Luna quando eu voltei Como assim progrediu? Você fala, tipo assim Ela entrou no lugar que tava livre? Que tava vazio? Se eu pegar o Raymond Vai ser, tipo, todas as sortes possíveis Mas no caso, assim A sorte dos outros, né? Porque eu não quero o Raymond aqui agora Eu quero o Scoot E nada que vocês falarem Que vai fazer eu mudar A minha vontade de ter o Scoot Esse trabalho todo aqui Foi só porque você, JP E a Muffin Queriam que eu trouxesse o Bo Eu agradeço vocês Né? Pela oportunidade de conhecer Esse cervo, antílope, veado Sei lá o que que ele é Mas eu quero um pato O que eu quero Simplesmente é um pato Se aparecer o Raymond Véi, se aparecer o Raymond A minha internet vai cair Acidentalmente eu vou Eu vou Eu vou Opa, eu perdi o Raymond Brincadeira Eu vou ter que pegar Porque aí eu expulso ele E um de vocês aí pega Eu faço sorteio Ou eu participo Ou eu deixo ele participar na minha ilha, né? Não sei Mais provavelmente Eu acho que se aparecesse o Raymond Eu ia deixar ele Ele ficar na minha ilha Eu não acho que tem Tipo assim Eu não acho que teria problema não Mas já tem Já tem muita gente Que eu já interagi Que teve o Raymond Já teve duas pessoas Eu acho, não Não, eu não vou falar Eu lembrei Eu pensei melhor Você tá certo, JP Melhor é Se o Raymond aparecer Eu não vou forçar ele a sair não Seria babaca fazer isso Eu vou viver com ele E tipo assim Tentar incluir ele como personagem Quem quer que eu escolher agora Eu não vou deixar pra trás Eu não vou jogar fora Eu não vou expulsar Eu vou dar pra ele Toda habilidade De Improvisação Pra criação de personagem Que eu acho Que eu tenho Porque agora eu tô vendo Foi abençoado A Elise sair Porque eu tiraria o Boots O Boots E o Boots Ele não é uma pessoa Que devia sair A pessoa que devia O Boots Ele tá em relacionamento Com a Rocket Ele tá numa amizade Muito, muito, muito Legal com a Rocket A única pessoa Que foi o aniversário dela Foi a Rocket Melhor professor da ilha É verdade Ele é um professor Tô lembrando agora Caralho Olha isso Abri a Twitch no PC Pra ver sua leve Abri o programa do Fallout Pelo amor de Deus Compra o Fallout logo E fala pra propaganda Aqui ó Já comprei Para Tô brincando Obviamente não Não compre Não sei que você goste Eu não gosto Eu já tentei jogar Fallout umas três vezes Eu não gostei Nenhuma das vezes Por que o meu cabelo No Animal Crossing é assim? Eu não sei Eu escolhi errado Eu pensei que o cabelo Fosse diferente Só que não Não era E eu não mudei desde então Não tem como eu fazer Volta na sua casa Né Boots Acho que não parece com eu Não parece não Mas parece com o cabelo Que eu imagino que eu tenho Não parece também não O cabelo que eu imagino Que eu tenho É mais cabelo De personagem de anime Acho que todo homem Homem branco De classe média alta Que usa óculos E gosta de videogames Tem sempre a mesma vontade De ter o mesmo cabelo Que é o cabelo Do Claudio Do Final Fantasy Eu falei Eu falei Claudio De propósito Só pra irritar Quem quiser irritar E eu não uso E eu não quero E eu quero Pois é Cabelo Cabelo de De personagem de anime É tipo assim Eles fazem daquele jeito Por um motivo Quando Ai meu Deus Eu tô muito amador Nesses comentários Eu esqueci qual que é o nome Do cara que desenhou o Goku Que fez o Goku Ah Eu esqueci o nome do cara Hideki Kamiya Não Hideki Kamiya Não acho que é não Não é Hideki Kamiya Não De maneira alguma O cara que desenhou o Goku É Hideki Kamiya Não vai me ludibriar com essa Nossa Akira Toriyama Obrigado Isso Akira Toriyama O Akira Toriyama Descobriu Descobriu o segredo De Ele é um ótimo cabeleireiro Ele descobriu o melhor É Akira Toriyama Exatamente isso Se não for É uma coisa que soa Muito parecida com isso Mas o cara descobriu O segredo Ele fez aqueles cabelos Lá Naturalmente Todo mundo quer o cabelo Daquele jeito Só o cabelo daquele jeito É fisicamente impossível Então Tanto isso Que a carreira dele inteira Foi feita de fazer Personagem com aquele cabelo Você vai ver Crono Trigger Crono Trigger Foi desenhado Pelo Akira Toriyama A arte Cabelo dele É igual ao do Goku Você vai ver O cara do Dragon Quest Mesma coisa Dragon Quest As carinhas tem cabelo Do Goku Cabelo e cara de Goku Tá bom Falou Muffin É quando der 9 horas Aqui Então quando terminar Essa sei lá quantas horas Que é pra vocês Deve ser 4 horas Eu vou aqui Eu vou jantar E eu volto 9 e meia 9 e 40 Eu vou marcar uma hora Específica com vocês Pra vocês voltarem Porque notificação Não vai rolar Eu imagino Então Só pra todo mundo Saber direitinho Todo mundo que estiver aí Quiser continuar assistindo Depois né Tá eu vou vender Isso daqui Eu vou um dia Pra frente Pegar essas frutas Aqui né E a partir De quando Voltar no tempo Aqui agora Eu não vou mais Repito Não vou mais Voltar no tempo A não ser que eu tenha Um motivo muito justo Mas eu vou fazer Meu máximo Pra não ter Nenhum motivo justo Pra eu voltar no tempo É exatamente Por isso que eu mostrei Tomando Ele tá Ele tá Ele tá usando A camisa sua Tipo assim JP Você 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 Entrou nesse mundo aí Pra poder Pra poder Tirar um village Da sua ilha E você Ficou muito Frustrado E tudo mais né Então Tá no melhor interesse Pra nós dois Porque eu não quero também Ficar com Ficar frustrado Com esse negócio De viagem no tempo Se eu for Viajar no tempo De novo Vai ser daqui a um tempo Um grande tempo Um tipo de tempo Que não dá pra eu Viajar pra ele Tempo da vida real Claramente Você recuperou Essa estrela Nossa que ótimo Ah então Não foi tão Negativo Pra você não Eu também não tinha Uma ilha Cinco estrelas Antes né Então não é como Se fez muita diferença A diferença foi No Happy Home Academy Mas eu não tô Ligando muito Pro Happy Home Academy Então Eu só vou ter Uma casa boa Quando eu terminar Todas as coisas Quando eu terminar De pagar a dívida Das coisas todas Bom Então tá tudo certo Tudo beleza Aniversário de alguém Aqui no mês que vem Não Ninguém Nossa Vai ficar muito tempo Sem aniversário Aqui nessa ilha Pelo amor de Deus Tá Salvar É a sua mensagem louca Ali Aham Salvar e sair Aí eu vou viajar Um dia na frente Porque aí a Elise Aparece Aí a Elise Sai da minha ilha Aí eu Procuro os villages E só quando eu achar O village que eu quiser Eu volto pra trás Mentira Eu só posso voltar pra trás Quando o village Já estiver aqui na ilha Não sei Se rola Não sei se faz sentido Isso hein Eu não acho que você Precisa de fazer a mesma coisa Não Tamanduá Isso aí foi você falando Que você tá fazendo A mesma coisa? Botei Tô dividindo Homeoffice Stream Stream Ah legal É bom também Porque eu tinha Acabei não terminando a discussão Aquela hora lá Mas beleza É Esse Esse arms aí é bom Velho Eu joguei arms e eu Eu não achei legal Tipo assim É um jogo que é legal Quando você joga rapidinho Não Eu não peguei Just Cause ainda Esquisito Eu devia fazer isso Eu posso voltar Depois que o village Comprou a casa Ah é Você tem certeza JP? Porque eu lembro Que tinha um bug Que envolvia isso Depois que eu Eu lembro Que tipo assim Depois que o village Eu comprava a casa E eu voltasse no tempo Tinha uma chance De bugar E a casa ficar travada Eu acho que eu vou fazer Eu acho que eu vou deixar O village chegar na casa Antes de eu De eu fazer isso É Eu tô com dúvida Por isso mesmo Que eu tô explicando Que eu não Eu realmente não vou fazer Por causa disso Eu vou pegar o Just Cause O Just Cause 4 Depois aqui O Esquisito Tipo assim Não, não Eu joguei Eu vou falar Almirante Eu não O arms que tá ali É a demo que eu joguei E eu pessoalmente Não gostei Eu não achei legal Demais Eu não achei uma coisa Tipo assim Que dá pra ficar jogando Muito tempo Mas é porque eu Só tenho essa manete aqui Então tipo assim Não tem tanta graça pra mim E eu achei meio difícil Controlar Aí ó Capsite Caralho Caralho Que sorte que eu tô tendo Rapidinho Rapidinho que eu vou Eu vou pegar uma imagem Aqui pra abençoar Gente Vou pegar uma imagenzinha Rapidinha aqui Pra me abençoar Nessa Pra abençoar Essa stream Aqui agora E aí E aí Tchau. Prontinho. Bem-vindos a live cheia de overlay. Tem mais overlay aqui do que na stream de uma pessoa que joga... Nossa senhora que tanto de coisa. Moba. Tá. É... Acho que esse jogo deveria ser mais barato pra esse triple. É muito alto pra ele. Pois é, eu concordo. É muito caro. Hahahaha. 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 Ele travou. Ele tossiu. Hahahaha. 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 semana, se você quiser, joga. Pelo menos tinha. Umas semanas atrás eu peguei esse trial e eu acho que ele já expirou. Então, né? O Tamaduá, a Lollipop eu gosto quando... Eu gostaria se um village é sério cantar, saca? Quando o lobo canta a Lollipop é engraçado. Aí é muito engraçado. O Banuá me surpreenderia se ele... se ele gostasse do Lollipop, não. Eu não sei se eu tenho o KK aí, D e B. Tô tentando lembrar o que é o D do D e B. Eu sei que R e B é Rhythm and Bass. O D do D e B é o quê? Você quer visitar a Júnior? Olha, JP, missão atual? A missão oficial atual? Ué, Drago! É, parece que ele tá com batom. Ah, no fundo! Ah, lá no fundo! Ah, lá no fundo! Eu não consigo nem ter conversa normal com o village. Que o Harry não para de gritar, velho! De cantar essa merda! Bem-vindo, bem-vindo, Bramelo! Muito obrigado por ter se seguir aí. Como é que você tá? Bem-vindo à stream. Chegou no momento da minha risada de animal aqui. Desculpa o barulho. Se estourou o som aí pra você. Tô falando da Lulipop de Armes. Ah, tá! Eu pensei que tu estivesse falando de pop da música. Eu vou... Eu vou visitar a Júnior, JP. Depois que eu conseguir pegar o Scoot, cara. Sentimento de Shines. Ah, obrigado! Nossa, Drago! Aí! Véi! Se eu tivesse expulsado o Drago quando eu tive a oportunidade... Isso não teria acontecido. Ele não teria me dado isso aqui. Obrigado, Drago. Deixa eu agradecer você. Ah, bosta. É, só eu conversar com você. Ah, tá falando de você tomando ar! Ele tá querendo que você dá comida pra ele. Eu não acho que dá pra você mandar carta pra outros villagers, não. E nem tão... Pra villagers de outras pessoas, então... Vai ficar... Vai ficar desse jeito. Qual o software que você usa pra monitorar live? O software que eu uso pra monitorar live se chama... Streamlabs OBS. É difícil pra caralho... De entender a primeira... De primeira, de primeira, assim. Por isso que as primeiras lives minhas foram, tipo... Simples pra caralho. O que eu usava antes era só OBS, que é mais difícil ainda, porque ele tem muita... Muita... Possibilidade. Eu quero ir pra uma ilha especial. Sim! Mas vamos ver se é só isso que eu vou fazer. Eu vou falar não aqui nessa hora. E eu vou bater palma pra você pra poder pegar uma nova... Uma ilha legal. Véi, funciona o suficiente pra eu poder continuar fazendo isso aqui toda hora, cara. Quero viajar? Eu acho legal algumas das palavras que os villagers falam. O jeito que soa. Eu queria ver o algoritmo que eles fazem pra poder... Pra poder gerar as vozes, as palavrinhas que eles falam. Tipo assim, os sons. Eu acho que... Eu fico muito curioso em relação a isso. Já que vai demorar um tempinho pra eu viajar, eu vou te mostrar aqui como é que é o software, o JP. Se for possível. Captura de tela. Cadê a captura de tela? Captura de tela. Mostrar aqui pra você. Isso aqui é os seguidores recentes. Isso aqui é o chat. E olha como é que tá os Omega LOL aqui. Ah, não! Tem um botão aqui que já deixa a gente fazer... A gente... A gente adicionar... Eu já fiz isso, o JP. Tem um botão ali que fala... Fazer o Better TTV funcionar. Mas não funciona. Não funciona. Tipo assim, mesmo falando... Eu clicando no botãozinho. Ele não funcionou. Tá bom, eu vou ir no config aqui enquanto eu mexo no negócio. Tá bom, tem config aqui agora. E agora? Ah! Que bosta! Village, não gostei dessa merda aqui. Sandy? Minha mãe fala que tem mágica. Enquanto os aleatóis... Tô feliz antes de encontrar. Eu não tô muito feliz não, Sandy. Tá, e em BTTV? Aham, e agora? Bixei pra caralho, infelizmente. Infelizmente. Procura agora show emotes. Ah, não! Isso aí é na configuração... A configuração do chat. Eu já fiz isso. Na verdade, eu tenho que fazer isso quando eu tiver mais espaço aqui na tela. Porque vai demorar um tempinho. Quando eu recomeçar a stream na... 9 horas eu vou sair, né? Quando eu recomeçar a stream eu faço isso. Pra testar. Mas obrigado. Eu não tinha pensado em fazer isso não, realmente. É um lugar diferente do que eu tinha pensado. Eu vou tentar ir mais uma ilha aqui. Porque caralho, essa aqui foi a pior village dessas negócios aqui agora. É meio chato de ativar. Pois é, velho. É um pouquinho... É um pouquinho... É um pouquinho complicadinho de configurar e tudo mais. Mas eu não ligo muito não. Desde que vocês estejam vendo os emojis que vocês estão acostumados a usar, pra mim tá ótimo. Vamos lá, vamos lá. Pronto. Ah, é ativar. Entendi. Bom, vamos continuar com isso aqui. Aí quando eu voltar... É melhor ver também. Não, com certeza. Com certeza. Eu vou... Por isso mesmo, eu vou tentar ver. Eu vou corrigir aqui pra eu conseguir ver também. Mas... Vocês que... Pra mim o principal mesmo é vocês ver o negócio. Se eu não estiver vendo eu não vou ficar... Eu sei exatamente o que significa Fills Bad Man, por exemplo. Agora se você ver a mess que eu não sei. Mas eu tenho que ver depois. De qualquer forma. É... Beleza. Quando eu voltar... Eu vou tentar jogar... Eu não sei se eu jogo Smash. Ou eu continuo com isso aqui. Porque Smash não tá aparecendo aqui. Muita gente que assiste não tá interessada demais. Então... É a máscara que fica no emoji. Ah, entendi. Acho que eu vou jogar Smash no final. No final da minha stream é melhor pra jogar Smash. Encaixa bem melhor. Meu pai amado. O que que houve? Tá mandou. Vamos lá, Scoot. Eu quero muito Scoot, véi. Beleza? Nossa, consegui. Essa brinca eu tô usando roupa de dona de casa. Vou de faxineira. Caralho. Deve tá fofinho, né? Eu acho. Oi, Muffin. Você pode ver que tá diferente um pouquinho, né? Eu tenho... Eu vou ter uns 10. 10 tickets, mais ou menos. Deixa eu ver direitinho aqui se é isso mesmo. É, já comprei 2. Eu vou ter 10. Não, eu sei que é pouco, né? Mas eu vou ficar até eu achar. Eu não vi o campsite. Nossa, é verdade, JP. Nossa senhora. Vou voltar aqui agora e vou ver o campsite. Não, não precisa, não. Esse troca... Esse... Esse... O... 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 O Nuke Miles, ele é... As passagens do Nuke Miles são caras. Tipo assim, esse... É... As milhas são difíceis de conseguir, véi. São limitadas. São muito limitadas a quantidade. Gastei 100 tickets ontem, agora eu não tenho nem pra dar. Você tem 50k mesmo assim, véi. Mas é limitado. Eu não quero quando você estiver precisando. Ah, 100 mil milhas. Entendi, entendi. É, faz mais sentido. Tá, eu vou ver quem tá no campsite. Porque às vezes... Às vezes... Home. Sempre foi home e eu que não vi. Mas você me deu ajuda, eu quero te ajudar. Então eu aceito, véi. Então eu aceito. Ela não voltou. Quem não voltou? Pera, deixa eu ter certeza aqui que a Elise tá fora de casa. Tá, tá fora de casa. E não tem ninguém aqui. Beleza. Com 100 tickets eu podia procurar a fauna ou o macho? O quê? Como assim ela não tá aí, Tamanduá? Não, você viajou... Você foi pro dia seguinte? Você foi pro dia seguinte? Porque se você foi... Ela devia tá aí. Se você não foi, ela não aparece... Ah, pelo amor de Deus, véi. Só parece... Rato! Que porra de rato é esse? Ele tem uma barba! Que desgra... Que acidente! Quem que vomitou no... 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 Maia e desenhou esse bicho em 3D aqui? Que que tem comigo e rato, véi? Eu detesto rato. Aliás, não é que eu detesto. Não tem nada de contra... Pessoalmente. Que tipo de rato é esse? Ele é maromba, véi. Não, eu sei as regras. Eu sei as regras. Não, não. É... Deve ter uns ratos fofos. Mas esses ratos que aparecem aqui pra mim são só um rato desgraçado, véi. Ratão desgra... Rato desgraçadão, véi. Esse aqui é um... Nossa... Esse aqui é um... É um... É um desastre natural, véi. Tem ajo penóbilo! AHAHAHAHAHA 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 Ai meu Deus, eu tenho o costume de entrar em personag- Entrar no personagem De um narrador E falar mal dos villagers Mas puta que pariu Arra de pedófilo É a melhor É a pior melhor coisa que eu já vi Que eu já pensei em chamar Qualquer villager Tive que mandar o Bruce embora Por causa das atividades suspeitas dele Não é muito suspeito Quando ele tem aquele tipo de imagem dele na internet Mas Esse bicho ai Ele pode ir embora Pelo amor de Deus Eu ia voltar lá pra procurar mais ilha É verdade Caralho velho Arra de pedófilo Essa é a melhor A pior descrição que eu já vi Pra villager Putz grila Eu ia fazer mais alguma coisa Eu nem lembro Pronto Ninguém mais que é o Bruce na L Eu fico batendo o pão em nas redes O negócio é que não era nem isso que ele tava fazendo cara Isso tá queimado da minha retina Que nem um... Que nem uma formiga com uma lupa Ele não tava tocando gaita E nem tocando nada mais Ele tava fazendo piquenique Você que tá manchando ai sua busca né Tocar gaita Pelo amor de Deus Eu esqueci de falar pra minha família Sobre esse negócio Sobre o significado de tocar gaita Meu pai vai chorar de rir Porque ele adora falar de coisa... Ele adora falar de coisa portuguesa quando era mais novo Ahn... Tem como pegar o Raymond Animal Crossing Mobile? Ahn... Ahn... Bom... Bom que pelo menos de um jogo tem como né Quem é a porra daquele rato? Sei lá qual que é o nome daquele rato velho Eu já esqueci É... É JP Eu tava querendo perguntar Não... Eu te sugeri Não faz isso Ahn... Meu Deus Que que é isso? Quem que é esse? 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 Ahn... Meu Deus Árvore do caralho Quem que é você? É o número 1 É o Kit Kat Ahn... 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 Não... Gente... 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 Ai meu Deus... Ele é o número 1 velho Ele é amigo da Rocket Velho Caralho Velho Cê sabe o que que significa? Isso significa que... Se o... 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 O Jack me oferecer... O Big Top Eu vou ter o 1, o 3 e o 4 na minha ilha se eu aceitar ele Ahn... Ahn... Deto de nata Tô que nem aquele... Que nem aquele vídeo do Mario CDI qualidade boa Ai meu Deus... Só falta o 2 Só fica faltando o 2 e o 7 velho Eu fiquei surdo... Desculpa pela gritaria É... Ou... 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 Vamos lá. 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 Ai meu Deus, eu não acredito, velho. Eu não acredito. Mais uma vez. Mais uma vez. O escote foi tirado de mim. É duas vezes hoje. Eu não sou tão inocente pra fazer pesquisa no Google. Pois é, não tem como eu culpar você com essa não. Eu fui e quis saber. O que é um Tony Pack Abs? Aparentemente isso é impossível. Na natureza. Pelo menos no corpo humano. Pelo menos no corpo humano. Agora eu não sei como é que deve ser num gato, né? Porque a história dos gatos e as coisas que eles têm de diferentes humanos são meio assustadores. Não sei se vocês conhecem um pouco de anatomia de gato, mas é coisa assustadora pra caralho, velho. Boa sorte pra esse gato aqui. Véi. Já convidei, Muffin! Você quer que eu fale, voz alta? Eu convidei. Eu convidei. Eu desisti do escote. Mais uma vez. Eu deixei minhas montagens imediatistas venderem minha... Ganharem da minha vontade primordial. Que é até aquele fucking pato na minha ilha, velho. Quando o Bojo estiver rodando da ilha, pede pra trocar a casa dele de lugar. Ah, deve ser morando na ilha, né? Porque o Levi vai acabar vazando da ilha rapidão. Pois é, eu vou trocar a casa dele de lugar. É bem possível que os gatos sejam satânicos. Mas também eu não culpo eles, não. Porque dado como é que é certos aspectos da anatomia dos gatos, a culpa não é deles, não. Eu queria ter um gato, velho. E também esse é o primeiro gato na ilha, né? Parando pra pensar. Esse é o primeiro gato da ilha. E eu descobri com esse experimento da Elise. Não foi nem experimento, né? Essa coisa da Elise. Eu quero ser o Scoot só pra... Esfregar na minha cara. Nossa Senhora, tá mandando ar. Coitado de mim. Eu quero o Scoot, ué. Eu sei que você tá zoando, eu sei. Só que eu tô reagindo como se eu estivesse dentro da pessoa... Da... Da... Da zoeira. Ah... Tô com pena. O meu primeiro gato vai ser o Raymond. Vé, esse bicho aqui, cara. É um super-herói. Eu quero ver se vocês tentarem argumentar que o Raymond é melhor que ele, véi. Eu quero... Na verdade, vocês nem precisam de tentar. Nem precisam de tentar. Eu sei que vocês não conseguem. Quem que é o Raymond na fila do pão, velho? Kid Cat? Tem o Kid Cat, velho. Eu tava procurando uma garrafa, mas parece que não tem garrafa nessa ilha, não. O Raymond já é o Sotinho de Mage. Ah, véi. Foda-se aquele velho. Pô, eu não tenho interesse em roupa de investimento, não. Se bem que a roupa do Kid Cat ali tá top. Eu vou chamar ele de Kid Top, véi. Ah, eu vou abanar as árvores. Verdade. A casa dele é um escritório. Eu quero ver a casa do Kid Cat pra poder justificar. Não é essas árvores aqui que tem, não. Ah, as árvores não tem. Essas árvores aqui não tem. Não tem como cair coisa delas, eu acho. Não tem? O Raymond já é mil vezes melhor, véi. Eu vou entrar na discussão agora sobre quem que é melhor. Um village que eu nem tenho ainda ou... Ou um village que eu nunca vi. Mentira, que eu já vi uma vez uma imagem dele. Mas eu não acho. Eu não acho. Eu vou comparar os dois aqui agora. Eu vou fazer um fight entre eles. Rapidinho, eu só vou ter certeza que eu chamei ele porque eu não quero... Eu não quero ter mais um nabu face aí, não, né? Não quero repetir meu nabu face de ontem falando... Ah, pera, você não convidou o... O, 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 o bicha. O Raymond é um daqueles que você não pode pesquisar no Google Images. Você tá me amaldiçoando, né, velho? Ele fala a frase de efeito dele. Eu já gostei, eu gostei bastante. Velho, você vai me fazer procurar Raymond na internet desse jeito, JP. Você é vagabundo demais, cara. Bom, vai ficar... Se aparecer alguma coisa, vai ficar empatado com a Muffin. A Muffin tem dois, você vai ter dois, eu tenho uma. Que foi essa agora da... Mas nem foi necessariamente, foi só quase. Deixa eu pesquisar aqui. Raymond, Animal Crossing. Nossa, o primeiro resultado é isso, pelo amor de Deus. É, não tem muita coisa... Tá, tá começando a ficar estranho. Eu não sei se eu desço mais um, acho que eu vou descer mais um. Aí, tá safe. As pessoas só gostam de fazer coisa quase lá. Coisa quase estranha. Quase estranha! Não, que porra é essa? Sai! Aquilo ali era uma pessoa. Não! Não! Não, Sardin, no clima não, não! Ah, droga! Agora vocês... Tá vendo o que você fez, JP? Sempre acontece quando eu pesquiso o nome de villager no Google Imagens. Isso que parece. E não foi nem nada, nada... Nada... Não, foi muito errado. Mas não foi nada... É... Não foi nada criminoso. Não, foi criminoso sim. Não, foi nada explícito. Isso, explícito a palavra certa. Foi uma pessoa... De tamanho normal... Beijando desagradavelmente... A Sable. O que me faz sentir mal... É porque eu tô conversando com a Sable todo dia, quase. Aí agora vai ficar estranho. Agora eu não vou poder conversar com a Sable. Você desceu? Não... Não pode descer mais. Pelo amor de Deus... Ah, vai se fuder! Vai se fuder, Sardinha! Você posta na porra do chat também? Caralho! Ah, fucking ralho! E clipe não sai. Clipe não expira. O que expira é a live. Eu perdi a live... Eu perdi a vida inteira da Pink aqui nessa stream. Porque eu não guardei as lives. Acho que eu vou fazer a partir de agora. Agora eu vou criar um canal no YouTube só pra eu poder... Só pra eu poder pesquisar uma coisa de Furry and Pass. Só pra eu poder... Pra eu poder... É... Publicar as lives antigas. Acho que ele é meu novo crush. É a Sable que eu tô falando. A Sable é... Pera, eu desci e não vi nada. Ah, pera. O Raymond você tá falando? Verdade. O Raymond aí eu não sei. Caralho, velho. Eu não consegui entender nada! Ainda não entendi o que tem tão especial com o Raymond. Especialmente depois dessa cena aí que eu quero... Dessa... Tá de boa, Sable. É melhor a gente só conversar de distância. Não! Eu não quero mais! Não! Eu não quero as suas... Não! Eu não quero as suas mãos não, Sable. Eu quero ir embora! Não! Eu quero ir embora! Ela veio no mundo pra... Caralho! Nossa! Tá tendo desenvolvimento de personagem aqui! Calma aí, rapidinho! Piada pode cortar na metade aqui agora. Nossa irmã... Label foi viajar... O mundo design. A gente prometeu que a gente trabalha igual a oriços pra poder cuidar da loja. Não é? Como é que eu poderia esquecer quando eu tenho você? Você tá certo, Mabes. Tá, 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 tá. Diz isso, André. Eu não consigo oferecer conversa especial, mas eu ainda... Eu espero que você continue parando aqui. Sable, eu não quero nada a ver com as suas mãos. Eu só tô conversando pra... Cota. Ah, pra mim isso aqui era a roupa do Michael J. Fox. Ok. Coroa. Qual é o apelo de coroa? Puts! Grila! Não, 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 não! Não, eu vou abrir aqui pra vocês entrarem, agora que vocês estão gritando no chat. Não tô gemendo, porra. Minha interpretação é minha interpretação, né? Ó, véi, já deu nove horas. Eu vou abrir aqui a ilha, vou deixar vocês entrarem. Eu não sei o que vocês vão querer. Vocês vão querer fazer o quê? Mas eu peço que vocês façam rápido pra eu já preparar aqui, ó, a minha janta e comer rápido e voltar a nove e poucas. Ou dez... Nove e poucas é melhor. Você quer coroa? Beleza, então vem aqui. Eu vou abrir aqui pra você pegar. A gente não tá no Japão, Sardim, então não vai dar pra fazer live da janta aqui. Infelizmente, eu acho que live de janta não rola, não. Vou, vou voltar sim, move, com certeza. É que nem aquilo que eu tinha prometido com o Jack, sabe? Eu prometi, eu prometi pro Jack que, tipo assim, eu vou... Eu vou... Eu ia cortar um pouquinho na metade. Você que sugeriu, na verdade, né? Eu vou cortar na metade, numa parte assim, depois eu vou jantar e depois eu vou voltar. A cor é um milhão. É, às vezes é melhor você vir depois, então. Um cacá. Se fosse um cacacá. Aí valeria uma risada. Tem que ver, eu vou ver as cartas também que tem aqui, que estão aqui, que eu nem sei quais que elas são. Então é a carta da mãe, então é a carta do banco. Quanto de dinheiro que eu ganhei do banco? Não! 14 mil só de... Top. Ô, JP, que tal? Não rola de você vir... Você vir na hora que eu voltar, não? Porque aí eu janto rápido aqui e volto, saca? E você entra aqui na ilha, pode ser? Beleza. Então, muito obrigado vocês assistirem aqui agora. Vai voltar, mas eu mantenho agradecendo aqui. Eu vou deixar até o jogo ligado aqui, mas eu provavelmente não vou responder porque eu vou ficar... Vou jantar, né? Então, eu agradeço muito vocês assistirem do tempo que vocês assistirem aqui. Volta é mais tarde, que vai ter Animal Crossing. E talvez vai terminar com o Smash Bros, mas eu não tenho certeza se eu vou querer fazer, se vai rolar ou não, mas... Tá isso, tá marcado. A hora que vai acabar, que eu vou voltar, vai ser... Vai ser 9h50. 9h50 eu volto, beleza? 9h50 aqui pra vocês é 4h50, eu acho. 4h50 da tarde. Encontrei pior ainda. Você encontrou? Como assim? Tá bom, então. Eu acho que eu vou encerrar aqui agora e deixar vocês conversarem aí. Beleza? Tá bom? Boa sorte com isso aí, Tamanduá. Na volta eu pergunto quem que é. Ah!